Salve galera, sejam bem-vindos ao Saque Resenha, eu sou Eduardo Manzori, tô aqui com meu parceiro Pedrão, fala Pedrão. Mais um né meu parceirinho, mais um pesado, pesadíssimo, esse vai ser o EP que vai demorar meia hora pra carregar o vídeo no YouTube. É isso, especial, episódio especial galera. Então vamos lá, eu sei que o nome já diz tudo, mas eu gosto de falar um pouquinho, uma introduçãozinha básica ali um pouquinho do que foi o histórico do entrevistado. Dessa vez, top 25 da ATP, o cara já foi 25 da ATP, já dá pra entender já o tamanho do peso, três títulos de simples, sete títulos de dupla, o cara já foi ouro pan-americano, ele é top voice do LinkedIn, comentarista da ESPN e o currículo é imenso, a gente vai falar um monte de coisas com vocês, Fernando Merigênio Fino, fala Fino, beleza? Tudo bem, que prazer, prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho, pelo espaço, sempre é muito bom a gente ter espaço de tênis, sei muito bem como é, duro, duro esse nosso esporte. É isso. Mas é um prazer, vamos lá, vamos ver o que vocês estão aprontando aí. Obrigado, Fino, pela presença, você viu que a gente foi fechando o cerco, né, até você... Eu vi. Eu tava imaginando minha mãe vindo aqui, a Concepcion, o bicho vai vir, fazendo aula em espanhol aqui, já pra chamar. É, a gente sabe que a avó da Carol joga muito bem, né, ela falou a última vez, minha avó, a gente já sabia que jogou a ATP, a família inteira joga. Seja muito bem-vindo, Fino. Prazerzão, cara, uma honra, uma honra ter você aqui. Muito legal, assim, ó, isso tudo que a gente montou, esse podcast de tênis focado nisso, é importante a gente falar isso, veio muito de uma ida sua a um outro podcast. Então você como um dos caras, cara, obviamente, o que mais comenta tênis, que mais traz o tênis pra TV, pra Instagram, pra tudo quanto é tipo de tela, você é um cara que quando a gente viu falando, obviamente foi muito legal, é um outro podcast que ele é muito mais introdutório, é muito mais esperado isso, mas foi justamente o ponto que a gente viu, a gente olhou, cara, no momento alguém te perguntou o que era backhand, o que era ace e tal, e eu falei, cara, o Fino voltando e introduzindo o esporte, putz, show de bola, mas eu queria dar um passo além, eu queria perguntar um pouco mais como foi com o Sampras, com o Marcelo Rios, como, sabe, dá aquelas perguntas que quem viu ali quer saber como foi o seu sentimento de verdade. Então, com base nisso, a gente estruturou, falei com o Pedrão, cara, ele comprou a ideia, a gente veio junto, montou e hoje estamos aqui. Então, cara, obrigado por ser essa inspiração, cara. Feliz de escutar isso, né, porque quando você vai fazer as coisas, o primeiro que você sabe é a dificuldade, a gente sabe a dificuldade, a gente não precisa ficar aqui ou precisa ficar aqui falando de toda dificuldade que é colocar qualquer coisa de tênis de pé. Sempre tem, hoje a gente vive uma outra realidade de esporte, né, a gente tem muito mais televisão, muito mais, se fala muito mais, a gente teve aquela época do Guga, principalmente, que as pessoas começaram a conhecer mais, o cara, você andava na rua e o cara sabia quem era o Dozedel, aí você fala, opa, peraí, isso já é um ponto. Você sabia quem é o Slava Dozedel, aí a gente já estava falando de tênis, né? Enquanto isso, você só sabia que era o Sampras, perdeu do Agassi e jogou com o Xang, e o Xang mais ou menos, né, aqui no Brasil. Então, hoje a gente vive um outro momento, mas eu acho que é super importante. Eu sou um cara que sou super aberto a falar com a turma que está lá na ESPN, por exemplo, conversar com a Teliana, com o Alemão, com o Fernandão. Eu, toda hora que alguém fala de fazer alguma coisa, eu falei, cara, se eu puder te ajudar, se eu já fiz, eu vou te contar tudo, quanto custa, porque eu acho que é importante a gente colocar a coisa de pé. Se põe, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí... Com certeza, a sua parte você faz, né, do melhor jeito possível. E, Duzão, além aqui do Fino, a gente também tem outro convidado, outro parceiro dessa vez. É isso. Estamos com a Intra Esportes. Pessoal, bota aí na tela, por favor. A Intra Esportes entrou como patrocinador aqui do Saque Resenha, pessoal. Eles têm aqui toda uma linha de produtos para você manter seu rendimento dentro e fora da quadra. Para quem não sabe, a Intra Esportes é a primeira empresa de suplementos esportivos com foco 100% em esportes de raquete. Isso é animal, né? 100% em esportes de raquete. Da hora, né? Da hora. Eles fizeram um produto, desenvolveram um produto olhando para as necessidades de quem joga tênis, paddle. Então, cara, se você pratica esses esportes ali, você vai consumindo esses produtos. Eles vão, de fato, te dar um boost ali para você conseguir dar aquela virada de jogo no finalzinho ali. Além do In The Game, que é aqui o isotônico, pessoal, eles também têm o Active Brain. Inclusive, Du, acho que mandaram um presentinho para o Fino, né? Mandaram, mandaram sim. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O Fino ganhou um kit completo aqui com o Active Brain e o In The Game. Muito obrigado. Então, aqui o isotônico e o Active Brain também, que você toma diariamente. Tem cafeína, taurina, zinco, magnésio, vitamina C, EB12 e B6. Então, o Fino já vai para casa aí com o kit completo. Tá de presente, Fino. Tô precisando. Boa, boa, boa. Que liga que a gente fica 3, 4 anos na quadra. Repor, né? Precisa repor, né? Muita transmissão, cara. Toma um golinho de isotônico, mais um jogo. Boa. Obrigado, pessoal da Intra. Valeu. Um beijão para vocês. Estamos juntos, estamos juntos, galera. Vamos lá. Fino, é o seguinte. A gente, em um dos podcasts que a gente viu você falando, a gente viu você falando sobre o Nunes, que foi o seu primeiro treinador. E, cara, muito legal, professor, ali, acho que foi muito legal uma frase que ele te falou no início lá, que é, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Hoje, depois de tudo que você passou, é essa a visão que você tem? Edu, acho que sim. O tênis, ele te dá uma oportunidade absurda, né? Infelizmente, no Brasil, a gente olha o tênis como um fim. E eu não consigo olhar o tênis. Eu sou um cara que falo muito de desempenho, de performance. As pessoas vêm me procurar, muitas vezes, para... Ai, meu filho joga bem, meu filho pode ser, meu filho vai ser profissional. Só que eu vejo o tênis como o Nunes viu naquele momento. Eu vejo o tênis como uma possibilidade de você desenvolver uma criança. Eu era extremamente tímido, eu era medroso, eu era bravo. Eu continuo sendo bravo, continuo sendo tímido, mas muitas vezes eu sou medroso em muitas coisas. Tímido? Tímido em muita coisa. Eu sempre fui demais, né? Eu falo, mas eu entro num lugar, eu sou super tímido. Lógico que hoje te dá a oportunidade, então as pessoas te conhecem. Então, é uma quebra. Com certeza. Mas, dentro de mim, existe a timidez, existe o medo, tudo isso foi desenvolvido dentro de uma quadra de tênis. As pessoas imaginam sobre vitória e derrota, o cara vai ser ou não vai ser. E eu vejo que é um processo, essa palavra eu adoro, dentro do nosso esporte, dentro da vida. E é um processo ali que você é colocado dentro da quadra com um monte de valores. Eu sempre conto, nas palestras eu conto um monte de casos, assim, divertidos, que você aprende. Pô, você já roubou uma bola quando era moleque? Eu roubava direto. E roubavam direto. Até o dia que meu pai puxou minha orelha e me mostrou. Você já quebrava raquete? Lógico que quebrava raquete. Vamos ser hipócritas aqui com a molecada? Não. Até o dia que meu pai me mostrou o valor do custo de uma raquete. Então, você acaba usando isso. E o Nunes foi um educador. O que eu falo muito dos professores é, os professores querem ser professor de tênis. Eles querem entrar na carreira do garoto junto e ser um Larry Passos, um Carlinhos Alves, que pegou o garoto quando pequeno, o Guga quando pequeno, e depois acabou virando um cara que viajou com eles. Qual a possibilidade disso? É assim que você pega um moleque que tá afim, né? Quem que não vai ficar, não, beleza, o moleque tá afim, então eu tô afim junto. Mas vai acabar isso, porque o garoto vai querer, a convivência ela é dura, diária. Então, o Nunes pra mim foi um cara que muito, muito além, com 19 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, né? É uma loucura você pensar que teu primeiro professor tinha 19 anos e te trouxe tanta bagagem, tanto ensinamento, até hoje eu falo com ele, ele me manda mensagem uma vez por semana, eu mando pra ele duas vezes por semana, eu agradeço ele quase que semanalmente ou mensalmente, porque realmente ele foi extremamente importante pra mim. E você entrou um pouquinho nessa pauta de quando você era moleque, a gente tem uma outra aqui que tá até num outro lugar, mas a gente faz numa outra ordem. Quem que era que você, assim, que você admirava muito nessa idade ali, quando você tava logo no comecinho, 8 até 12, 15, enfim? Quem que você, assim, cara, via todos os jogos, não sei se naquela época era muito fácil de você achar os jogos, mas não via nada, não tinha nenhum que você era fissurado. Você sabe quem era meu ídolo até os 10 anos? O Nunes. Tem um jogo maravilhoso. Era o seu técnico. É um jogo que eu sempre conto pra ele, que com 10 anos de idade, eu comecei a jogar tênis na hebraica. Aprendi a jogar, era o clube mais barato por onde a gente morava, aqui em São Paulo. O Pinheiros era caro, o Paulistano era caro. E a estrutura já era boa, porque hoje é boa a estrutura. E eu fui lá, desculpa, eu fui lá jogar futebol de salão, toda a história ali de imigrante chegando no Brasil. E o Nunes um dia vai jogar um campeonato, e ele com câimbra no final do primeiro set, e ele se jogava na bola, e ele ficava, e ele gritava, e eu olhava e falava, cara, é isso que eu quero ser. Eu não tinha referência de TV do Vindas. Era você, o Nunes e seu pai. É, o Nunes e minha irmã, a Paula. Minha irmã, sim. E ela era mais velha, era a que jogava, mas ela não tinha muita característica, ela era muito brava, ela era guerrida também, mas eu tinha o Nunes como, esse cara que eu quero ser. Esse é o cara. Não tinha televisão pra ver. Aí depois eu fui conhecendo o Villas, eu fui conhecendo o Noah, o McEnroe, e eu sempre digo que eu sou uma mistura desses três. Infelizmente, sem nenhum talento, por comparação com eles, né? Porque os caras jogaram muito. Mas era uma mistura desses caras, né? Da solidez de fundo de quadra de um Villas. Com certeza. Da loucura de se jogar numa bola do Yannick Noah, de ser irreverente. E um pouco da loucura mesmo do John de balançar uma cadeira se precisasse, brigar com todo mundo. Então era um pouco disso. Mas a minha primeira grande referência foi o Nunes. Se espelhava, né? Acho que é isso aí mesmo. E nessa parte de se espelhar, você falou da Paula aí, que é a mãe da Carol e do Felipe. Tendo eles ali como seu sobrinho. A gente teve aqui a Carol, a gente ouviu muito dela. Como ela, cara, se espelha em você e tal. Queria ouvir um pouquinho de você. Como pegar toda essa sua experiência, e eu acho que você tem muita coisa pra falar, muita coisa pra ajudar, mas num certo momento você entender que você tem que ficar quieto, esperar e deixar eles seguirem. Como faz isso? Edu, é uma barra, cara. Eu vou te falar, eu sei que pra eles é uma barra. Eu acho injusto pra caramba. O que eu recebo de porrada quando eles perdem? De apostador, de não sei o quê. Cara, da imprensa. Eu imagino... Mas pra mim também é uma barra, porque eu vejo a coisa, mas eu também não posso me meter. E quando eu me meto, eu acho que eu fui... Se eu tivesse a beira da morte hoje, tivesse que me confessar, eu acho que eu fui muito duro com o Felipe, porque ele é masculino, então é o meu meio, eu sei exatamente. Só que ele é muito diferente de mim. Sim. Ele é totalmente diferente. Eu era avoado. Eu demorei pra amadurecer em alguns quesitos dentro do meio. E ele também. E ele tem o seu tempo. Só que eu vejo que o tênis... Uma vez eu falei uma coisa que ele até hoje joga na minha cara no bom sentido, mas eu sei que doeu, que ele tava no estado terminal de tênis, como o meu pai, infelizmente, que acabou falecendo, e eu fiz essa analogia pra ele, porque claramente o tênis, você tem uma data. Uma data. Diferente da minha esposa, que é atriz, que pode ter com 100 anos, ela vai ser atriz. O tênista não. O tênista tem a data que acaba a carreira. Então você não pode perder tempo. E eu vejo que se perde tempo, e quero chacoalhar, mas ao mesmo tempo eu não tenho esse direito, porque eu não tô lá no dia a dia. E a mesma coisa com a Carol. A Carol é muito mais participativa, e foi mais, aí separou um pouco, agora voltou, depois sai de novo. Mas é duro, porque eu tenho uma visão sobre trabalho, sobre obstinação muito grande. Mas nem todo mundo é assim. E não é a única maneira. Não existe um podcast. Existem vários. E como vocês vão ser o mais visto? Pega lá aquele que você viu e vou fazer igual. Não vai dar certo, porque vocês são duas personalidades diferentes. Então é duro saber se posicionar, saber enfiar o dedo ali na hora que precisa e não passar. É tio? É ex-jogador? É tenista? É o quê? E dói às vezes, né? Dói. Essa parte de família. Então tem uma barreira que você fala assim, cara, ajudo ou não ajudo? Não sei se eu não falar, ele vai criar uma casca grossa, mas às vezes a gente não deixa de... Cara, a gente deixa de falar, a gente fica meio mal porque a gente não falou. Sim. Existe essa dúvida? Eu não sei, mas acho que o mais importante é a admiração que eu tenho por eles. Com certeza. Às vezes as pessoas... Porque eu vejo o tênis de uma maneira um pouquinho diferente. Lógico que a gente idolatra Nadal, Federer, Djokovic, Serena, Williams, isso pra mim, o Guga, número um do mundo. Depois você tem a legião que deu muito certo, que aí eu me coloco. Que não é se colocar... Ah, assim... Não. A gente viveu do tênis, eu vivo do tênis. E cavou, e cavou pra dar certo. A turma que virou 100, 150, 200, 150, 300, também é muito... Tem que valorizar muito. Muito. Porque é um esporte muito desgraçado aqui no Brasil. É muito difícil ser. Só quem tá no meio, sabe... A gente fica aqui do lado de fora, né, da turma do amendoim. Jogando pedra e amendoim no cara. É, fácil, é fácil, mas não é. Então, eu tenho um orgulho muito grande. Pô, pega uma mesma família, conseguiu... Os dois são... É, exato. Billy Jim King e Davis. Os dois ali, esse ano, depende do Felipe, se ele vai querer jogar ou não o Pan-Americano. Mas os dois convocados pra Pan-Americano. Cara, os dois ali, top 200. É muita coisa. E ali junto. E ali junto, e jogando, e um ajudando o outro. Realmente, os dois venceram. Total. A quanto que venceu. Com certeza. Aí cada um fala, referência do que é vencer na vida pra cada um. Não, e assim, é exatamente isso. Os dois já estão profissionais. Os caras já vivem de tênis ali. Então, eu até dou um passo ainda antes. Porque eu sou pai, tenho dois filhos e, cara, de novo, apaixonado por tênis, você quer que eles estejam na quadra e peguem todos esses valores que a gente falou aqui e absorvam o melhor disso. Só que, cara, super complexo. De novo, ainda tem que ser uma parte totalmente divertida e tal. Mas vai chegar um certo momento que o Eduardo, ele vai ter que sair um pouquinho de cena pro Nunes, que vai vir aqui, entrar e, cara, e passar esse conhecimento. Total, total. E pra mim, isso meus pais souberam fazer muito bem. Sim. Eu vejo hoje os pais querendo jogar pelo filho. O pai decidindo pelo filho. Exato. Todas as grandes besteiras que eu fiz dentro de uma quadra de tênis, meu pai deixou o circo pegar fogo e me instruiu depois. Esse, pra mim, é a grande referência do meu pai e da minha mãe. Meu pai nunca entrou, me viu roubar uma bola. Eu sempre conto essa história, que eu jogava contra um menino, 4x4, 30x40, sentia que ele também me roubava, aquela história de uma... Dava uma garfadinha. Sacou o segundo saque no meio do quadrado, peguei a bola e botei no bolso. Lá no Tennis Place, na época, no Moca. Peguei a bola, botei no bolso, o pai do menino quase me mateu. Entrou meu pai na quadra pra segurar, não sei quanto, eu ganhei 6x4, 6x0 o jogo. E eu saí da quadra achando que eu era malandro pra caramba. Meu pai não falou uma palavra, ele não falou nada na hora do jogo, me deixou curtir o momento. E aí ele, quando estava voltando de carro pra casa, ele falou, se eu te ver roubar mais uma vez, você nunca mais paga no marquete. E eu sabia que meu pai era o típico argentino. O gringo duro. E eu falei, porra, mas pai, você me falou que eu podia fazer uma das três, né? Ou roubar, ou chamar o juiz, ou ir ver a marca. Ele falou, mas essa não era. Eu queria conhecer o filho que eu tinha dentro da quadra. Porque a quadra de tênis é a extensão de fora. Quem você é dentro de uma quadra de tênis, você é fora. Maneiras e maneiras, momentos e momentos. Mas na hora que apertar, você vai ser igual. Ou vai ser aguerrido, ou vai fugir da briga, ou você vai roubar, ou você vai jogar pra cima. Sim. Na hora que aperta. Eu queria, e agora é hora de eu te educar. E ele me educou. E a bola saía assim e eu falava boa. Porque eu olhava pra fora pro meu pai. Eu quero continuar. Meu pai nunca levantou um dedo pra mim. Meu pai só levantava a sobrancelha. Que já era o suficiente. Já era o suficiente. Meu pai nunca bateu na gente. Nunca foi bravo com a gente. Ele nunca gritou com a gente. Mas a gente sabia que era... A gente foi educado na meritocracia. Você tem tudo na tua família. Tudo. Desde que você mereça. Se você não merecer, você não vai ter. Não vai ter. Sabe? Quebrar a raquete, você joga com a raquete quebrada. Não, mas eu vou perder. Não tô preocupado com o resultado. Tô preocupado com a educação. Sim. E meu pai era um grande educador também. Minha mãe também. Eu na concepção também. Educadores. Diferentes. Eu falo muito do meu pai porque meu pai ia pro frente. Pro fronte ali. E minha mãe é a que segurava a bronca. Não, vado. Tá nervioso. Tranquilo. E minha mãe sempre ficava ali no meio. Mas essa é a grande diferença pra mim. Boa. E antes aqui de você, até nessa parte de base, né? Pai, mãe, etc. Você veio pro Brasil com quatro anos, é isso? Sim. E a gente sabe, né? A gente... Acho que você se considera, a gente te considera, né? Brasileiro, etc. Mas você já parou pra pensar o que seria o fino se tivesse ficado lá, se tivesse ficado até os 15, 16, ou se você não tivesse vindo nunca pra cá? Você acha que teria sido a mesma coisa? Teria sido diferente? Eu sei que é difícil. Eu não sei. Eu acho que... Não sei se eu jogaria tênis porque meu pai lá não tava embutido no tênis, né? Quando ele veio pro Brasil, aquela coisa de imigrante, ele teve um grande amigo, e depois sócio, o Álvaro Povo, que começou a jogar tênis com ele. Jogava no Paquembu, nas quadras do Paquembu. Eu ia, ali começou toda... Foi daí que veio a sementinha. Toda sementinha, eu ia com ele, se eu tava a bola, entrava no meio do ponto. E meu pai jogava aquele tênis, esse amador mesmo. Ali começa o tênis. E aí a gente vira sócio, e aí a gente conhece o Nunes, meus pais conhecem o Nunes. Tudo isso vira tênis. Então o tênis, no fino, cresceu aqui. Nasceu aqui. 100%. Meu pai jogava futebol. Meu pai era goleiro. Meu pai não tinha nada a ver com tênis. Minha mãe não tinha nada a ver com tênis. Mas ao mesmo tempo, quando eu venho pro Brasil e começo a jogar, eu acho que a Argentina tem muita força ali na minha formação. Quando eu volto pra Argentina com 15 anos, eu acho que foi a aposta mais certeira. Que é a coisa do desmamar o filhote. Porque eu era filho de um grande fotógrafo, de uma mãe muito presente, de uma classe média, que papai leva, mamãe leva. Na época tinha o orelhão, não era telefone celular. 90, 90. Botava a ficha, mamãe vem me pegar. E quando eu vou pra Argentina, me tiram todas as regalias. E eu vou morar em casa de família, em casa da minha avó. E ali eu... O mais maluco que hoje eu escrevo e tô ali pensando em mais alguma coisa pra escrever pra frente, de livros, essas coisas. O mais maluco que eu conversava com minha mãe outro dia é por que eu aceitei e quis jogar pelo Brasil. Porque eu tomei porrada agora que eu tô escrevendo algumas coisas. Eu tomei porrada pra caramba. Pô, que vem na cabeça. Eu tomei muita porrada do... Às vezes as pessoas perguntam, por que você é tão bravo com entidade, com o mito olímpico? Muitas vezes eu fui com a CBT. Sim. Cara, se eu começar a colocar tudo que fizeram... Nada de graça, né? Não, os caras fizeram... E eu conversando com minha mãe... Sabe, eu quis jogar o Bananabó pelo Brasil. O presidente, na época, o Bananabó, que é que não deixou. Eu queria jogar os brasileiros por São Paulo. Os presidentes... O número um era o número dois. A palavra que eu mais escutava era índice técnico. Você quer destruir com a minha vida? Você fala índice técnico, critério técnico, essas coisas. Porque sempre era. Eu nunca fui número um do Brasil. Então eu não tinha... Acho que ia ser impossível botar um critério técnico para os três melhores. Mas para o segundo já teve. Não, o primeiro vai ser convocado, o segundo e o terceiro, critério técnico. E você não tá no critério técnico. Você ficou de fora. E é lá o Paloma, o grande Paloma, que hoje é médico. O William Acriakos, que é grande irmão. Cara, e sempre iam eles. O Carlos Horta, que hoje é promotor. Ainda bem, né? Promotor de justiça. Cara, e nunca era eu. Eu não, meu. E eu, no final, acabo querendo virar brasileiro. Então minha mãe olhava. Esse moleque é masoquista. Gosta, né? Gosta. Não é possível. Até para o profissional para frente também. Cara, foi muita porradaria em cima disso. Não queriam que eu jogasse a Olimpíada de Atlanta. E foi vindo. Eu até entendo da rivalidade. Eu até brigo um pouco com ela, mas eu entendo que sempre tem. Mas é legal que eu consegui mostrar que isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu escolhi ser brasileiro. E ficou. Então, eu acho que o dirigente, ele não tem o direito de... E hoje, do jeito que está globalizado, né? O mundo, todo mundo joga, cada um joga pelo país, pelo outro país. Se você está querendo, se você é um chinês, um russo, um... De onde for, um argentino, um chileno, você quer representar o país, por que você não vai deixar? Por causa de política? Eu acho que é meio bobo, né? E naquele momento eu sofri muito sobre isso. Principalmente alguém que tem chance de trazer medalha, de trazer isso, aquilo as pessoas não deixarem. É, realmente. Ah, o atacante dos Estados Unidos, Brian Hernandez. Eles falaram, pô... Eu joguei o Pan-Americano lá em Santo Domingo. Todos os tênis de mesa, todos eram chineses. Não eram da República Dominicana. Eles foram lá e contrataram. Ah, tem que ter um limite? Concordo. Tem que ter um limite? Tem que ter uma regra? Como tudo tem que ter uma regra? Senão vai virar bagunça. Se não vai virar bagunça, ok. É, tá comprado. Concordo, mas morava desde os quatro anos no Brasil e queria representar o Brasil com 15 e não deixava. Pra mim, essa coisa do... O Banana Ball que eu ganhei pela Argentina e o Orange Ball no último ano de 18... Exato. Eu pedi, eu tenho isso, o pedido formal do meu pai pro Wanderlei Kekia. Ele quer representar o Brasil. Ele falou, ele é argentino. Falado na cara. Ele falou, o que ele é, é o que ele quer ser. Ele nasceu na Argentina. E é isso que a gente sempre pisou. Ele nasceu na Argentina. Ah, eu não sabia disso. No Orange Ball, você é o Fernando Merigene argentino? Argentino. É no Orange Ball. Orange Ball, Banana Ball. Eu fui no meu número do mundo juvenil em 89 pela Argentina. Só que quando começa o Cossate, há um pedido. Fernando quer jogar. E eu era um dos três, quatro melhores. E eles não deixaram. E aí, a gente liga pra Argentina e a Argentina não, lógico. Claro, o número juvenil. Aí eu ganhei... Por favor. Não, eu ganhei sete etapas. Seis etapas, sete etapas. Eu ganhei todo o Cossate. E virei número do mundo juvenil. Tanto que naquela gira europeia, eu vou pelo Brasil e o Carlos Eng, o Piu Piu, vai pelo Brasil. Vai pelo Brasil e eu vou pra Argentina. Cara, é aceitável. Então, aqui você ficou nesse atrito de Brasil e Argentina até os 18. Pra mais. De querer fazer coisa aqui, mas não rolar. Jogar no Brasil. Se eu falar, até mais, né? É mesmo? Porque quando eu viro o Copa Davis, também tinha aquele olhar meio... Atrito. Ah, será que o cara vai? Porque a história, a desculpa era, ah, ele vai, em qualquer momento, ele vai virar argentino. Só que as pessoas não sabem que o Villas me convidou pra jogar o Copa Davis pela Argentina. Ele fez uma... Um soft... Recruiting. E se a gente... Se você estiver... Eu cheguei pro Villas e falei, não, eu vou jogar pelo Brasil. E ele, na época, ele é o meu maior ídolo. Sim. Ele falou, cara, mas como assim? Você nasceu na Argentina, né? Eu falei, cara, mas eu me sinto brasileiro. E olha que legal. Anos depois, o Villas veio jogar aquela exibição no Ibirapuera comigo. E veio o Borg, que acabou não jogando. A gente fez esse jogo. Antes de entrar na quadra, ele falou, cara, posso te falar uma coisa? Falei, pô, Villas. Ele falou, cara, aquele dia eu não entendi. Mas você ensinou muita coisa aquele dia. Que decisões não se fazem... Não se faz pela razão. Se faz pelo coração. E aquele dia você decidiu não aceitar, entre aspas, jogar o Copa Davis pela Argentina, caso você fosse convocado, porque o teu coração pedia pra você jogar pelo Brasil. Que era o caminho mais fácil. Olha que sensacional. Cara, aí você fala, é o Villas que tá falando isso pra você. Exato. O cara que representou a vida inteira a Argentina. Eu fui ver a Argentina e Estados Unidos, quando foi o Agassi. Eu fui ver. Eu tava no Buenos Aires dar um tênis com minha irmã vendo o jogo. Era um cara que pra mim era... Imagina o cara desse te falar, quer jogar pela Argentina? Em Roland Garros? Falei, como assim? 93, sei lá que ano eu quero aquilo. Se tá disponível. Porque hoje você é sexto, quinto, certo? Pode te ver isso na Copa Davis. Sempre tem alguém que tem que chamar, porque dois não jogam. Eu falei, não. Não precisa me chamar. Eu vou jogar pelo Brasil. Quando eu tiver chance, eu vou jogar pelo Brasil. Olha. Não, fantástico. Essa aí é muito legal, porque ainda vem de, cara, é o que você falou, é o Villas. É o ídolo. É o cara te chamando pro jogo e você tendo que, em algum momento, se segurar na sua opinião, no que você entende que pra você é verdade ali. Total. E acho que é justamente isso. É o ponto do... Nessa briga inteira, que acho que quando você perde, você é o argentino. Quando você ganha, você é o brasileiro. No final das contas, o que mais conta ali pra mim, na minha visão, é isso. É a sua vontade de ficar. E, cara, até hoje. Vai. Passou. E aí, agora voltou lá? Não, cara. Ainda tá aqui, ainda tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, segurou, né? Edu, pra mim, pra mim a vida é muito clara. Existe o cara que quer lá aparecer aqui e ficar falando um monte de coisa aqui pra tentar dar corte. Sim. E tem o que você sente. Todos os erros que eu cometi, excedi, falei demais, dei porrada onde não deveria, que são poucos do que eu me arrependo, vou te falar. Sim. Foram todos os que eu sentia. Não para, por que que você tá fazendo. E toda vez que eu quis colocar alguma coisa, por exemplo, ah, eu comento tênis hoje com Narda. É uma maneira diferente. Tem um monte de gente que não gosta. Sim. Eu sei que tem. Principalmente o tênis tradicional. Mas tem muita gente que adora. Exato. Bem, legal. Só que eu não faço por eles. Eu faço pela minha, por quanto eu acredito. Porque eu, quando vejo tênis, eu acho chato ficar ali quatro horas na frente vendo um jogo do cara falando 15-0 e o outro. Falando o que eu tô vendo. E nada contra quem falar isso. Mas, pô, o cara deu uma cruzada, bela cruzada. Tá. Isso a gente viu, né? Eu vi. Tá. Pô, é um jogador, é um jornalista, é um... Seja o que for. O cara tá falando o que eu tô vendo. Comenta, mas não agrega. Eu não quero. Eu vou fazer diferente. Se isso for, durante sete anos foi, depois fui mandado embora, depois voltou. Se isso for legal, beleza. Eu tô aqui. Ah, minha clínica é minha clínica, é a minha maneira. Meu livro é escrito por mim. Meu Instagram, eu que escrevo. Não tem ninguém que escreve por mim. As pessoas me perguntam isso. Mas você que escreve o texto? Sim. Eu falo, o máximo tem um corretor ali. Máximo. E tem um monte de besteira ali que eu escrevo. Sim. Mas eu prefiro que seja. E o cara tira um sarro que faltou uma cedilha ali. E fui eu que fugiu da escola. Do que eu mandava alguém fazer pra mim. Um grande gênio do português. Minha sogra é professora de português. Podia mandar o texto pra ela toda vez. Sim. Não, não, não. Eu vou botar. Não, eu acho que essa autenticidade é super importante. Com certeza. Com certeza. O conteúdo, ele é bom pra caramba. É muito legal vendo isso, cara. É ver sua visão. A gente falou com o Narda muito sobre isso. Sobre, cara, essa parte de narrador e comentarista, vocês acabaram fazendo uma dupla, cara. Muito show de bola. E aí o ponto com ele é, cara, como que você tem um cara que é um especialista, um cara que conhece tudo ali. E você uma hora tem que se segurar pra deixar ele falar ali. Deixa ele dar a parte do especialista ali. E você tenta puxar ele pra parte mais profissional de comentarista e tal. E vocês acabam, um conseguindo trocar com o outro, muito legal. Então isso acaba sendo fantástico e super irreverente. Hoje em dia a gente tá vendo a internet vindo com tudo, as transmissões, streaming e tal. E muito do que se vê na internet é esse jeito mais irreverente. Que é algo que vocês já fazem já há muito tempo. Puts, muita gente critica? Muita gente critica. Mas a grande parte adora. Então eu acho que no final das contas estão aí há tanto tempo. Você não vai ser anônimo. E tem uma coisa, né? Com todo respeito à minha pessoa. Ele é muito foda. Desculpa a expressão. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. É isso. Ele pode falar o que ele quiser. Ele é humilde. Pena que ele é humilde, né? Ele é todo bonitão, né? O gatinho. Mas ele é muito incrível, cara. Ele sabe muito de tênis, cara. Hoje, o que é o grande prazer pra mim? As pessoas falam... Ah, você se diverte. Não. A gente debate tênis. Porque hoje ele debate na porrada comigo. Porque ele entende de tênis como eu. Pô, tá muito tempo lá. Ele entende o que tá acontecendo. Ele vê. E na hora que ele fala... Cara, esse cara tá deixando a bola curta. Você fala assim... Que desgraçado. Você não joga nada, sabe? Com uma confiança, cara. Com uma confiança. E ele não fala besteira. Dificilmente eu vou lá e eu vou corrigir. Não tem problema nenhum. Eu aprendi isso na TV. Com educação. Se o cara falar uma pataquada ali, eu vou ter que corrigir. Porque senão eu tô chancelando. Exatamente. E as coisas que ele fala... Tá estudando, hein? Tá estudando, né? Tá estudando. E tem gente que critica ainda. Fala, ah, não. Ele não é especialista. Cara, você assiste 80% dos jogos de tênis dos últimos anos. Ele joga tênis. É que eu brinco que ele não joga nada. Você entende, cara? É que ele não joga nada. Então as pessoas acham que só quem joga pode comentar. O comentarista tem que ser um ex-jogador. Eu não acredito. É um cara que entende. O que a gente tem de técnico hoje que não era bom jogador. É isso. Sabe? De vários esportes, cara. Exato. O Léo Azevedo. O cara que não jogou, né? Exatamente. Então é... Tem muita gente. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho dos principais jogos. Que é algo que, de novo, a gente montou tudo isso. Na verdade eu queria perguntar isso. Não, mas o ponto é, cara... O que eu tô esperando o dia inteiro pra perguntar isso? Não, assim, ó. Cara, madruguei vendo o jogo seu com o Sampras. E, cara, jogaço. Muito bom ali. Vendo como você conseguiu deixar o Sampras meio maluco ali. Fugindo do seu backhand. Abrindo lá do outro lado ali pra ele. Ele caindo nisso aí. Como que foi pra você? De novo, é o cara que naquela época, como você bem falou, naquela época lá, ele era o melhor de todos os tempos. Você sabe que a história, ela é muito legal. Porque eu ganho do Piolim na primeira rodada. E aí acaba o jogo e eu volto pro hotel. E o Pardal, o Ascioli, fala, eu vou ver o jogo dele. Acho que era com o Schaller. Ele jogava a primeira rodada à noite. E eu falo, ah, vou ver do hotel. Quando o Pardal entra no quarto e o Sampras ganha, a gente jogava no dia seguinte à noite. Ele entra no quarto, ele abre a porta e fala assim, e aí, pronto pra ganhar do Sampras amanhã? E qual foi a resposta que eu dou? Não. Claro. Não. Claro que não. E eu sempre fui muito sincero com o Pardal. E eu acho que isso fez com que nós dois evoluíssemos muito, como técnico e como jogador. Porque eu chegava e apertava ele. Falava, cara, eu não vou ganhar. E aí eu vou dar uma declaração. Cada um tem o seu direito. Pra mim, o maior técnico de tênis que já existiu foi o Pardal. Porque eu falo, ah, porque hoje ele tá lá, tá bem na vida, né, Pardal? Tá lá em Boca Raton, na Everett. Né? Com tudo o dinheiro que eu dei. Todo o teu dinheiro que eu dei, você tá com os pés pra cima, né, seu vagabundo? Mas pra mim, o maior técnico de tênis. E aí, por que que? Ah, mas e o Larri? Ah, e o Paulo Cleto? Ah, e o... Todos são ótimos, são incríveis. Sim. Só que o cara que via tênis como o Pardal via, eu não conheci. E é que eu já conversei com todo mundo. O Pardal podia não ser tão motivador como o Larri. De repente, não tão técnico como o Larri. Ou o Paulo Cleto, também muito motivador. Só que o Pardal, pra mim, ele era um cara que via o tênis. E aquele dia, pra mim, ficou claro. Quando ele entra no quarto, ele fala... Eu falo, não vamos ganhar. Não dá pra ganhar do Sampras. Não dá. Com essa esquerdinha ridícula, né, que é trefe, sacando pra cima e correndo. Ele falou, cara, existe uma maneira. Só que você tem que ser 100% tático aqui. A gente tem uma estratégia, tá clara pra mim. Eu sei como jogar, só que você tem que comprar. Isso um dia antes, tá? Isso, um dia anterior. Vai, vai, desembucha aí. Vai, 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 o Larribeiro. Vai, né, autoajuda aqui agora. Aí ele começa. Você não vai dar nenhuma bola na direita dele. Eu falo, ah, Pardal, vai. Ganhar de um número um do mundo, metade da quadra. A gente treina a metade da quadra. E ele falou, Fernando, existem vários tipos de efeito. Existe velocidade e existe ângulo. Não existe três direitas. Existem nove maneiras de bater essa direita. Manda alto, manda cruzadinha, manda mais reta. E ele sobe pra rede também, caramba. Eu quero que você... Ele, desde o primeiro momento, ele só bata a esquerda. Mas quando eu vou pra direita dele? Quando ele tiver que jogar e chegar pro slice. Ou chegar só pra colocar. Pra você voltar pra lá de novo. E o primeiro saque? Lá. O primeiro saque fechado é no ex. É no contundente. Então você vai mostrar pra ele que ele pode ganhar de você. Só que ele vai ter que ganhar de esquerda. Não vai ganhar de direita. E realmente... Dia pesado. Bola pesada. Três passos pra trás. Saibrão. Canhoto contra destro. E a primeira bola... E ele deixava muito claro. Devolução de primeiro, você vai se virar. Devolução de segundo, você tem a obrigação de achar a esquerda dele. Ele vai subir a rede? Difícil. Se ele subir, você fecha o ângulo. Então ele foi colocando cones nos problemas. Eu quero que você devolva atrás. Principalmente no 15 e zero. Ele vai sacar. Se ele vier, você devolve dentro. No 15 e zero... Desculpa, isso é no 15 e guai. No 15 e zero, todo segundo saque que eu adorava, você bate de direita, de forehand. Ele não acha o teu segundo saque ali. Faz ele te dar um eixo aberto. Não tem problema nenhum. E aí ele foi me dando. Chegou uma hora que você... Jogo tático completo. Chegou uma hora que eu falei... Vou ganhar desse cara. De momento. À noite eu falo, cara, vou ganhar desse cara. E aí a última dos coaches. Não olha pra ele e não andar pra quadra. Porque ele ganha ali três games em você. Porque ele te despreza. E o Sampras tinha essa característica. Ele jogava você meio... Você é um merda. E aí eu entrei. E a coisa começou a andar. E tomava bronca o tempo inteiro. Começava a quebrar e já queria jogar pela direita. Ele falava, bota pra esquerda. Botava pra esquerda. Então, ali eu conheci. Lógico, se eu for jogar com o amador... Não é essa. Não estamos aqui vendendo fumaça. Mas se você é um cara que é 50 do mundo... Taticamente você jogar perfeito... Você consegue ganhar do cara. E foi exatamente o que aconteceu. Ele entrou. Tanto que na educação dele... Ele falou, eu tomei uma aula tática no Saibro. Porque eu consegui entrar na cabeça dele. E ele não conseguiu sair dali. Aí ele começou a querer subir. Só que estava pesado. Aí eu botava... Primeira bola, sempre que ele subir, meio baixa. Aqui. Ele voleia muito. Mas ele tem que volear aqui. Ele não vai volear aqui e nem aqui. Ele voleia aqui. Pra segunda bola você passa. Ou você loba. Porque ele vem pra cima. Então, por que eu falo que é um cara que sabe tudo de tênis? Porque é um cara que... Quando você vai dar tática pro teu... Ou você dá uma tática... É, joga na esquerda. Tá. Não. No saque você faz isso. Na devolução você faz isso. Na primeira bola, depois do saque você faz isso. Pontos longos. Eu quero que você jogue assim. Joga uma, duas, abre ângulo. A próxima depois do ângulo é rápida. Porque no ângulo ele vai vir de esdais. Na segunda forte ele vai querer bater. E é bem o que o Federer fazia. O Federer jogava esdais pra você e depois ele atacava. Então ele quebrava o teu ritmo. Aí você fala, cara, eu tô com um cara que entende pra caramba de tênis. E ele te traz esse frescor de falar, eu consigo, eu ganho dele. Então, aquele jogo foi incrível. Veio dele, então, essa injeção de coragem. Falar, técnico não ganha jogo. O que que não ganha jogo? É, a coisa... Ah, esporte individual. A gente mais escuta. Tênis é esporte individual. O que que é individual? E adequado às suas qualidades, né? Não é algo que... Putz, cara, vai lá pra rede e, cara, isso fica só no vôlei oculto. Caramba, não é o que eu tô acostumado a fazer. É, exato. O Pardal, ele... Quando ele começou a me treinar, ele dava muita ênfase à minha direita cruzada. Muita ênfase. E muita ênfase ao inside out. Então, o meu jogo, ele era baseado ali. E ele teve a inteligência de mostrar como fazer isso com perfeição. Pra quê? Então, toda a bola que eu batia, ela tinha um significado pra não achar em minha esquerda. Então, ela era... Era uma composição. Eram blocos. Eu sempre falo que são blocos. Tênis são blocos. Se você joga uma bola em direita despretensiosa na paralela, de forehand um canhoto, pra onde vai a direita do cara? Na tua esquerda. Esquerda. Então, quando você joga lá? Quando você ataca. Então, tudo ele... Chegou uma hora que eu me sentia um computador. Por isso que eu brigo tanto com a molecada, que não pensa. Eu vou numa clínica de tênis, você sentar ali, só escutar o que eu tô falando, eu tô pegando um amador que quase não sabe jogar, e eu tô tentando mostrar o lado tático pra ele. Onde? Você tem que pensar onde mandar a bola. Porque se você não pensa, o cara te come. Sim. Então, é isso que eu aprendi. Um pouco na Argentina, bastante na Argentina, quando eu fui com 15 anos. E depois com o Pardal. E eu tive muito... Uma qualidade. Grandes técnicos. O Pardal sabia demais de tênis. O Bebe, Pérez, pelo amor de Deus, que sabia de tênis. Aí você pega... E cada um na sua maneira de ser, com a sua, o Marcelão. O Marcelão era incrível também. Sabe? Quanto que ele colocou dentro de... Então, cada cara foi colocando alguma coisa pra mim. Isso foi... Não, muito bom. Eu até... Ainda nesse ponto, tava vendo ontem aquele seriado da Netflix lá, o Breakpoint, e tem uma parte que faz... Que falam do Francis Tiafou. E aí, é justamente antes dele jogar contra o Nadal. E aí, ele tá lá na academia ali, fazendo os exercícios. E aí, ele vê o Nadal ganhando. E aí, ele vai encontrar com ele. O próximo... O próximo, enfim, com quem ele vai encontrar agora é contra o Francis Tiafou. Aí, ele tá olhando, ele só abaixa assim, e fala, tipo, meu Deus. Tipo... Aí, ele começa... E pegaram na câmera ainda. Pegaram bem na hora. E aí, assim, entra muito a parte do técnico. Porque aí, ele começa a ficar em cima dele, falando um monte de coisa. Ele fala, cara, você não tem nada a perder. Antes de entrar no jogo, ele... Olha pra mim. Você não tem nada a perder. Vai pra cima. E aí, ele vai. Putz, você fecha 3-2. No final, ele ganha o Nadal. E, cara, fantástico. Aquele assopem dele. Então, é muito isso. Cara, você pega o cara que tá no auge. E, tipo, na teoria, você olha e fala, putz, cara, ferrou. Mas passado isso... Tá, e agora? Como que eu vou tentar mudar esse ferrou na minha cabeça? Eu acho que esse é o... Pra mim, você me pergunta qual é o maior orgulho que você tem da tua carreira. Não é a semifinal de Roland Garros. Não é a... Não é o campeão do Pan-Americano. Pra mim, o maior orgulho é de ganhar desses caras. Pra mim, o que dita que você é bom... E é uma coisa que eu... A gente sabe dos cancelamentos da internet e da rua. Muita gente fala... Ah, mas você não foi o Guga. Ah, você é um herda. É normal. Faz parte da rebeldia do mundo. E toda hora, nessa hora, o que que vem pra mim? Não vem... Ah, mas eu sou semifinalista de Roland Garros. Ah, mas eu fui 25 do mundo. Vem de quem você ganha. Porque ali é a... Pô, eu sou um podcast e eu tenho mais visualização que o podcast número um. Cara, você não tá comprando pro Karate Si você. Sim. Essa é a grande referência. Você tá no mercado, você tá no meio e ganhando dos caras. Ah, uma vez ganhou do Sampras por sorte. Tá, ganhou do Sampras por sorte, mas duas do Café Unicov também, sorte. Ah, mas também ganhando do Xang é sorte, do Villander é sorte. Tá rabudo, né? É sortudo. Mas aí você vai... É o que eu falo. Pô, ganhou o Roland Garros, o Guga, uma vez. Pô, que sorte. Ganhou três? É, exato. Né? Não é sorte. Então, isso pra mim... Pô, ganhar do Rodick na quadradura em Washington. É. Cara, você olha às vezes e fala, pô, ganha do cara, mas não é mesmo? O cara jogava já sete do mundo. Que legal, né? Isso pra mim é o maior presente pra mim. Ah, atrelado a isso, o Belut, quando ele veio pra cá também, ele falou, cara, normalmente quando eu ia jogar contra um cara assim, eu vi o retrospecto dele contra os grandes. Justamente pra ver se ele ia me amarelar na hora do vamos ver ali, sabe? Total, total. Grande jogador também. Aqui, antes da gente falar do Rodick, do Zão, vamos falar de novo aqui da Intra? Que a gente tem o presentinho, né? Que a gente precisa divulgar com o pessoal. É isso aí, galera. Pessoal, mais uma vez aqui nosso parceiro Intrisports. Tá? Temos o In The Game, isotônico, Active Brain, pra você tomar diariamente. E se você quiser começar aí a se cuidar, aumentar seu rendimento nas quadras, o Saqueza vai te dar um presente. Fala aí, Edu. É isso aí, galera. Um cupom de desconto de 15% no site da Intrasport. Então, www.intrasportnutrition.com.br. Vai lá, coloca Saque Resenha 15, que você já tem 15% de desconto pra pegar esses produtos aqui que a gente falou. É isotônico, é Active Brain. Então, cara, tem um portfólio muito bacana. E também é legal falar que a Laura Pigossi é uma das embaixadoras da marca. Então, cara, muito legal. De fato, ali é uma marca que tá investindo no tênis, tá ajudando a gente aqui também, patrocinadora nossa aqui também. Então, acompanha lá. Cupom Saque Resenha 15. E é legal, né, do kitzinho aqui que vem com a garrafinha, que você guarda o pozinho isotônico embaixo. Olha o que tá escrito aqui, ó. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Ah, frases energéticas. A primeira, eu odeio perder mais do que amo ganhar. Jimmy Connors. Olha lá, ó. Fantástico. Então, é super atrelado realmente a quem joga tênis, cara. Isso, pega o pozinho, joga aí, misturou com água, tá pronto. É isso aí. Entre esportes, galera. Visitei o site. Boa. Bom, vamos falar de Andy Rod, que agora é em Washington. Teve alguma história do Pardal? Teve alguma orientação? A gente sabe que aí foi um pouco diferente, né? Foi na quadra rápida. Coisa, eu já tava com o Bebe, com o Henrique Pérez. Boa. Foi minha volta ali depois de quase ter parado em 2001. Eu pensei em parar de jogar tênis e aí eu fui treinar com o Bebe. Por que você pensou em parar, Chino? Só entrando um ponto aqui, lateral. Várias coisas, várias coisas. Eu sempre fui o cara que quis diferente. Quando eu parei até em 2003, as pessoas falaram, ah, mas fica aí, você tá sem do mundo. Por que você não fica? Pra ganhar a tua grana. Eu sempre fui um cara muito intenso. Você vê nas coisas que eu faço fora hoje. Eu quero coisa bem feita. E eu quero estar de corpo e alma ali. E em 2001, eu comecei já a pensar no fora das quadras. Já começou... Eu tinha parado de trabalhar com o Pardal depois de sete anos e meio. Fiquei seis meses sozinho. Caramba. Se seis meses sozinho foi uma escolha, mas ao mesmo tempo foi muito duro. Chega uma hora que você cansa de ter um cara ali cobrando você o tempo inteiro. E eu achei, entre aspas, que eu conseguia fazer sozinho. E eu dei uma despencada ali dentro do... Foi pra 110, sei lá, 105. Mas ali eu... Será? Será que eu vou? Será que... E ali o Bebe me pegou. Porque tem uma história muito legal. Quando eu paro de treinar com o Marcelão Meyer, E eu tava aí dentro do 100 do mundo, O Marcelão tinha a academia dele. E o Marcelo tinha que escolher entre enlouquecer comigo no circuito, Ou a família e a academia dele, que era na Grécia Viana. E eu achei muito legal do Marcelão. E eu tenho... Eu tenho muito carinho por ele como pessoa, Mas principalmente como ser humano. Porque é duro você pegar um cara, Como ele pegou da A300, A400 do mundo, Botar o cara 100, 80, E chega aí e fala, Eu vou dar pro circuito. Porque eu não posso enrolar ele. Porque eu pego aí duas... Hoje é um pouco mais normal você ter um segundo coach, Um cara que viu... Um traveling coach, como tem hoje. Na época era coach, isso não existia. Então ele não ia conseguir fazer academia, Ter a família dele, filhos pequenos. Então ele falou, Cara, você tem que ir. Porque você pode ir muito mais longe. Vai. Você quer que eu te ajude a achar um técnico? Na época a gente pensou alguns nomes. Pensei no Marcão Ocevara, Era o meu primeiro nome. Eu acabei não tendo coragem de pedir pro Marcão, Porque o Marcão era um 130 do mundo. Falei, cara, o cara não vai nem atender meu telefone. E eu nem liguei pro Marcão. Olha como é louco. Eu conto pra ele e dá risada. Ah, tá maluco! Mas era o meu primeiro nome, pessoal. Aí o Marcão tinha outros nomes, E eu decidi, No circuito que eu queria treinar com o Bebe, Com o Henrique Pérez. Só que ele treinava o Filipine. Sim. E o Filipine não deixou treinar. Ele nunca deixou ser o segundo. Queria ser exclusivo. Exclusivo. Tudo certo. E a gente, aí, O Nicolas Pereira, que treinava com o Pardal, Pediu pro... Não, vem cá. Queria até cá com ele. Não aguanto mais. Todas as semanas. A gente divide. Eu falei, ah, tá bom, brasileiro. Pô, legal. Eu nem conhecia direito o Pardal. E aí eu fui, Primeira semana eu fiz final de México. Que eu perdi pro Muster na final do ATP 250. Aí a nossa relação começou. A gente fez um teste. Um teste, né? A gente já começou a treinar, Mas aquele primeira semana que você tá meio assim. Então, é... Só que sete anos e meio. Aí chegou uma hora que, né? Cansa. Dei pra ele, pra mim, pra outros novos áreas. Eu fui treinar com o Barçalo Rios depois. E aí eu fiquei seis meses e eu treinei em... No Uruguai, num challenge no Uruguai. Eu comecei a treinar com o Bebe. E ali ele me voltou de novo dentro dos 50 do mundo. Eu tava saindo. Eu voltei. Eu fiz final de Acapulco. Sim. Que eu perdi pro Moia. Que seria como se fosse um 500, né? Exato. E ali o Bebe, naquela área ali, naquele momento, Eu já tava jogando um outro tênis. Boa. E aí você olhando pro Rod, que ali, Teve uma preparação específica pra saque ali? Não, mano. Ele é no que o cara... O Rod, que era um cara que sacava demais o primeiro. Ele era um pouco óbvio dentro do grande sacador que era. E a consciência que eu sempre tive, Tanto do Pardal quanto do Bebe, É que... E eu acho que é por isso que eu também joguei muito bem com esses caras. É que o começo do jogo, ele é fundamental. E o respeito que você mostra por eles. Você pode ter respeito... Eu sempre... Eu acredito muito no cara que é... Humilde pra fora e arrogante pra dentro. Pra mim, esse é o grande tenista. Sim. É um cara que, pra fora, ele é agradável. E aí tudo bem, não sei o que. Sabe se colocar dentro do circuito, Porque o circuito é uma selva. Você não pode ser um babaca. Sim. Alguns querem ser e... E acabam tendo que baixar um pouco a bola, Porque o vestiário é duro. Porque você treina todo dia com os caras. Só que internamente você tem que ser muito arrogante. Você tem que acreditar muito em você. Sim. E pra mim isso é o ponto. E eles me mostraram muito isso. Então quanto mais você acredita em você, E você entra na quadra, não para jogar, E sim para ganhar do Rod, que é na quadra rápida. Ou do Sampras na quadra de grama. Não, não tenho chance nenhuma. Me dá uma oportunidade, você vai ver só o que você não tem. Joga de salto alto, você vê o que acontece. E foi exatamente isso que eu fiz com o Rod. Fica, fica, fica com ele que ele vai te dar. No 3x3, 4x4, ele pode errar. Primeiro saque, você não tem chances, quase. Segundo saque, você ganha 70% dos pontos dele. Você tem que ganhar, E você tem que botar pressão no primeiro saque do cara. Como que você bota no primeiro saque? Ganhando ponto do segundo. Jogar com muito primeiro. Também usando o mesmo de minha direita. E aí ele ir... Lá em Washington era rápido. Então não tinha como jogar muito alto. Então eu precisava achar a esquerda dele. Então, e eu fui armando. Mas é louco, né? Porque eu ganho dele na quadra rápida e perco um saque. Houston ganho. Meio sem... Mas acho que é muito isso, né? É, mas eu era um cara muito da oportunidade. Uma das coisas que eu acho que eu brigo muito com o Felipe, com o Carol, é você tem que ser humilde e saber quem você é. E quais são os seus problemas. Hoje eu estava vendo uma fala do Djokovic, muito legal. Não sei, estava lá. Caras que aparecem no Instagram da tua vida. E ele falando... As pessoas ficam me perguntando por que eu consigo ser tão presente e aguentar tanto a pressão no momento. E as pessoas vêm com um monte de tese que não pensam no passado. Não olham para o futuro. E na verdade, assim, é o tal do se perdoar. É conseguir ter essa chave interruptor de liga e desliga rápida. E se perdoar. Entender que aquilo é aquela besteira faz parte do jogo. E rapidamente você tem que voltar. Voltar para pensar no próximo ponto. É difícil? Acho que é. E muitos não conseguem, né? Não voltar. Mas quanto melhor você fizer... Eu olho o garotado jogando, seis games, cinco games, quatro pontos, oito pontos. Enquanto os caras em dois pontos já voltaram. Sim. Esse é o ponto onde... E para mim isso sempre foi muito. Eu quebrava tudo. Mas no ponto seguinte, quando eu estava jogando bem, eu voltava. Essa habilidade de virar a chavinha. Essa habilidade de desligar. Dá dez segundos. Dos vinte e cinco, dez segundos, você pode falar o que você quiser. Dos outros quinze, se você pensa no ponto. Passou, exato. Não, fantástico. É isso aí. Acho que, cara, eu vi isso aí também do Djokovic. E, cara, é isso. Quando você vê esses caras ali, ou se perdoar, é o caminho, né? Total. E a galera mais velha, às vezes, até eles estão esquentados. Você vê passar dois pontos, parece que nem rolou mais nada. Agora, a galera mais nova, sei lá, rola uma rixa, é... Vai ser muito ego dentro da quadra. Enfim, exato. A galera mais nova não consegue relevar. Porque ainda leva um tempinho para você criar essa casca. Eu estava fazendo, ano passado, a mentoria. E em uma dos convidados que eu trouxe, eu trouxe a Sandra Menezes, a psicóloga, que é a esposa também do Maurão, que foi jogador. E ela falou uma coisa tão legal para a molecada que eu guardo isso. A molecada perguntou, para você ser um grande jogador, o que você precisa ter e o que você precisa não ter, mentalmente falando. Porque a galera falou, ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu sou muito medroso. Ah, eu sou muito bravo. Ah, eu sou muito quietão. E a Sandra falou uma coisa maravilhosa, que ela falou, você tem que ter tudo. Mas no ponto certo. Se você não tiver medo, você vai ser um inconsequente. Você tem que ter medo. Um pouco. Agora, se você tiver muito medo, você vai paralisar. Então, o que você... Às vezes a gente quer fugir dos rótulos. Esse cara é medroso, ele não pode. Esse cara é não sei o quê. Ele tem que ter tudo. Só que no caminho... A experiência te traz o tamanho certo. Exato. Desse quanto de cada... Nessa sopa, né? De cada fator. É, quanto você vai colocar. É cozinhar. Se você botar muito sol, fica ruim. Se botar pouco, fica ruim. Se botar muito isso, fica ruim. E para mim, aquela fala da Sandra foi incrível. Cara, é muito bom, porque você ajuda naquela... O que a gente falou agora, ajuda a se perdoar. Você pensando, cara, num... Enfim, uma criança juvenil ali, que está jogando. Na hora do vamos ver, ele sente um pouco de medo. Ele fala, meu, eu não devia sentir isso. Eu devia ir para cima com coragem e tal. Mas quando ele começa a pensar, cara, tudo bem, calma. É normal. É um momento importante. Respira, faz parte e só tenta... Aí você olha para o Marcelo Rios, faz uma foto no match point no Panamericano. Exato. Tem medo? Óbvio que tem. É isso, pô. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo. Eu olho. Ai, do Alcaraz, que vergonha. O número um do mundo teve câimbra, porque... Cara, o Djokovic também teve no passado. Nadal também teve. Todo mundo tem. Faz parte do processo. E essa coragem é muito legal, porque a gente vê quando... Por exemplo, um Alcaraz da vida. Na hora do vamos ver. Se o cara vira, ele foge da esquerda, desce uma porrada de direita, ele fala, meu, que corajoso. Fantástico. Esse cara realmente, ele é fantástico e corajoso. Se ele foge da direita e erra, meu, desculpe, por que ele fez isso? Não tem, não tem. O cara não tentou fazer o possível, entendeu? Ou o cara fez certo ou errado. Exato. Por isso que eu virei comentarista. É fácil. É isso. É isso aí, cara. Mas, ó, vamos entrar aqui. Marcelo Rios, Panamericano, justamente o que você falou. Pô, ele fez dupla falta ali na final. Só que, cara, o que que passou na cabeça desse cara? Ele teve match point. Teve dois match points, se não me engano, ali com você. E você também tendo que segurar tudo isso, querendo ouro. Como que é? Foi um jogo... O Marcelo, a gente precisa ir pro contexto do Marcelo dentro do circuito comigo, né? A gente era próximo, a gente se dava muito bem. Legal. Ele me respeitava e eu respeitava. Embora ele seja um cara meio complicado. Muito complicado. Demais. Ele sabe que é demais e se ele estiver vendo, ele sabe que ele é complicado pra caramba. Mas comigo, eu sempre me dei bem com ele. Não sei se você acha que me deu bem com o louco. E eu tinha jogado cinco vezes com ele e todas tinham perdido. Eu fiz match point em Washington com ele. Depois de ganhar do Rod, eu perdi pro Rios nas quartas com o match point. Tinha feito seis, sete, três, um em Santiago. Várias vezes estive próximo de ganhar dele. Só que ele sempre encontrava uma maneira. E daquele jogo particular, pra mim valia muito. Pra ele valia... Ele não querer perder e ganhar a medalha. Mas pra mim valia muito, porque é um sentimento... Você já tinha anunciado sua aposentadoria, Fim? Já. Pessoalmente, já tinha falado dela. E muita gente achava, se ganhar a medalha vai continuar. Mas pra mim tava muito claro. Eu paro de jogar em Roland Garros. Fico um mês na praia com o meu pai, velejando e pensando na vida no futuro. Treino um mês com o Maurão Menezes, aqui em São Paulo, pra jogar o Panamericano. E a partir daí, era o meu último jogo. Só que aí, sem falsa modéstia nem nada, o atleta é exigente. Eu fiz semifinal de Roland Garros e quarto lugar de Olimpíada. Grandes resultados, maravilhosos, incríveis. Mas eu falhei. Porque os dois eu podia ter ganho. A semifinal eu podia ter ganho. Fiz 4x0 no primeiro, 4x1, 4x2 no quarto. O Médio Vedeve tava ali, tava na mão. Eu perdi por arrogância tenística naquele jogo. Achando que eu podia dar esquerda na paralela. Ia quarto lugar contra o Paz, meu melhor amigo. Leander, wake up. Vamos falar bem a verdade. Lindo aquele documentário dele, super amigo. Nunca saí pra jantar com ele, não tenho o telefone dele, mas ele é meu melhor amigo do circuito. Parceiro. Tive que falar isso pra vocês, nunca falei isso, mas vocês têm essa bombinha. Eu também falhei. Era pra eu ganhar a medalha. Então, no Pan-Americano, aquilo entrou na quadra comigo. De não querer perder de jeito nenhum. De não querer perder, de tentar mais uma vez. Um gás positivo. Total. E aí ele também abriu a porta, né? Ele deu brechas. De match point dupla falta. Aquele swing volley que ele erra, que é ridículo também. Ele sentiu, né? Ele também tava no finalzinho de carreira. Por isso que quando perguntam, foi o melhor jogo da tua vida? Pode ter sido o mais importante pra galera. Mas pra mim é o Sampras, com certeza. É o Rod, que são jogos que eu joguei mais tênis. Com certeza. Do que aquele jogo lá. É o pessoal que vai ganhar, né? Ganhou ali, ganhou o ouro. Mas é o Pan. É o argentino ganhando Pan. Não, aí ficou brasileiro, pai. É, mas quem sabe. Boa. Tá bom. Vamos chegar aqui rapidinho, depois do Pan. Voltando só ali no ponto, tá, Fino? Que a gente tinha meio que falado. A gente tinha uma pergunta sobre você parar em algum momento. Você pensou em parar e você falou que já teve um momento que você realmente pensou em parar. Várias vezes. Você teve algum episódio, algum evento, alguma pessoa que fez você ficar firme? Isso até não... Aqui o meu objetivo não é nem ser de polêmico, né? Mas de, assim, a molecada que hoje tenta chegar no auge e vem esses momentos de parar por conta, sei lá, de grana, viagens, de tempo, agenda, jogo, nível técnico, etc. Teve alguns momentos da sua vida em que você lembra exatamente o que não te fez parar, o que te falou não? Não deve ser... Eu acho que teve cada momento de carreira, e isso eu aprendi muito em casa, pegue esses... Porque, no final, tirando o Nuzman, eu não acho que havia maldade nas pessoas, sabe? Eu tive problema lá com o Ivan Molina, que eu sempre conto essa história do juvenil, que eu não acho que o Ivan tinha a maldade de querer não me fazer jogar, que ele fez um relatório que eu não era apto pra jogar. Eu não vejo isso e não guardo isso. Quando eu conto, eu conto com uma história também, porque tem muito garoto que pode acontecer com ele, né? Ah, mas você tá falando o nome do cara. Desculpa. Falou o meu o tempo inteiro. Se eu vier aqui e falo uma coisa, meu nome tá... Exatamente, exatamente. Então, vamos parar com essa hipocrisia, é porque você tem muita abrangência. Uma vez eu escutei uma coisa do ex-presidente da CBT, ou do Jorge, falando assim, ah, mas você tem que tomar cuidado porque você tem... Você carrega muita gente. Eu falei... Construir isso. É, não há nenhuma diferença numa pessoa que tem um seguidor, 10 milhões de seguidores, se ele está falando a verdade. Exatamente. Se ele está falando a mentira, é 10 milhões de vezes pior. Se ele está falando a verdade, ele está mais do que certo. Ele não está usando os seguidores, não está usando. Então, quando eu falo de um cara... Minhas polêmicas com o Paulo, na Copa Davis... Cara, eu não consigo olhar hoje pro Paulo, por exemplo, eu não consigo olhar pro... E ver que ele teve a maldade. O que eu não aguento, o que eu não aceito, e eu acho que vocês percebem nas minhas falas, é o cara não chegar e falar assim, errei. Tá aqui. Se o Paulo chegasse um dia e falasse, cara, naquela... Na tua primeira Copa Davis, eu errei. O que me dói é o cara falar que eu não fiz. Nunca fiz, ah. Não, peraí. Aí já são coisas diferentes. Eu posso mentir uma coisa aqui, de uma outra pessoa, porque ele não está aqui. Agora, eu menti de você, você não fez aquilo comigo. Você está falando de mim. Eu vivi isso. Aí é onde me pega. Mas todas essas polêmicas, problemas, que todos vão ter, me incentivaram. O que mais me doeu foi realmente a Olimpíada do Nusboa. Isso, pra mim, nos dias de hoje, isso seria inaceitável. Porque aí é brasileiro, argentino, é tentativa de sacanagem mesmo. É quando eu fui terceiro e quarto na disputa, ele estava lá assistindo. Ele não teve a dignidade de falar. Tentei de sacanear várias vezes. Você viu ou ficou sabendo que ele estava lá? Eu vi. Você viu? Ele entregou medalha pan-americana pra mim. Nossa. Só que você está num momento que você está recebendo uma coisa maravilhosa. Você vai falar que vai dar uma voadora no cara? É, não dá. Vai tirar o cara daqui? Tira do cara aqui que eu não aceito a medalha. Não, você vai lá, aceita. Aí você vai falar, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Sim. Entende? Então, ele cansou de fazer as maldades comigo. E ele... Então, é o único cara que eu hoje... Ai, mas você tem que esquecer. Esquecer. Escambar o que tem que esquecer. Você tem que aprender com os problemas. É, claro. O resto dos problemas, eu tive vários. Eu contei aqui do Vanderlei. Pô, Vanderlei, infelizmente, já faleceu. Mas são ensinamentos. Na Argentina, tive problema na academia quando eu fui. E tenho certeza que também eu já fiz sacanagem com pessoas que olham e falam, cara, eu esperava isso do Fernando. Mas teve a maldade? Ou teve, naquele momento, a decisão? Se teve a maldade e foi uma, duas, três vezes, aí eu prefiro a distância. O que eu peço, que normalmente eu quero distância. Eu prefiro... A gente evita, né? Evita, pronto. Sabe? Não quer nada. Agora, eu tenho o direito de contar a minha história. Que é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Ah, mas você tá expondo. Não, eu tô contando a minha história. Ivan Molina faz parte da minha história. A história da Copa Davis, como eu entrei, faz parte da minha história. Perfeito, né? Mas é bom, cara. É pra ver que nem tudo são flores. E como você reage a isso, cara. No final das contas... Agora, uma coisa que eu aprendi. Jamais, jamais... Você fala do Paulo, que as pessoas falam que você tem muito problema. Porque eu tenho muito problema com o Paulo. Me pergunta sobre o técnico do Paulo. Ele é foda. Ele é muito bom. Eu jamais vou falar. Eu vou misturar as coisas. Eu não vou convidar ele pro meu aniversário. É ruim e tal. Nem pro meu casamento. Injusto. Ponto. Mas que eu não vou falar nunca... Ah, esse cara é ruim. Não, não, não. O cara é incrível. É maravilhoso. É impressionante. Impecável. Ponto. Ah, mas você gosta? Aí é outra coisa. Experiência pessoal. Cada um tem seus motivos, né? E pronto. Boa. E ainda nisso agora, cara... Na parte de técnicos, assim. Você é um cara que, de novo, tá super exposto. Teve um histórico como jogador fantástico. Depois, cara, acompanha tênis, não sai do tênis. Então tá vivo nisso. Você não é super abordado, cara? Pra você ser técnico. Ou se já foi, você negou. Então todo mundo já sabe que você não quer. Como que faz? Como que foi isso? Tiveram duas abordagens. Daquelas... Né? E sempre foi não. Eu acho que eu sempre declarei que eu não quero. Certo. Eu sempre declarei que eu não... Ah, mas você vai só cinco semanas. Eu acredito assim. Mesmo hoje que a gente tem um part-time, né? Que eu entrar no time do... Ah, vamos falar da Bia, do Monteiro, do Felipe e da Carol. Certo. Vou dar a Laura. Beleza. Não adianta você querer ser um part-time e você viajar cinco semanas. Você vai ter que estar toda semana assistindo, convivendo, escutando, trocando WhatsApp. Você tem que estar na carreira. Não adianta você falar que daqui a... Eu vou aparecer em Roland Garros, eu vou aparecer em US Open e vou ajudar esse. A primeira vez pode ser que é novidade. Ah, eu vou ajudar lá no US Open, apareci, dá aquela motivação. Mas depois, como que eu vou falar que eu acho que essa bola não é ali se eu não estou convivendo com essa pessoa? Sim. Eu não estou convivendo com o técnico. Aí eu estou aproveitando do meu nome para aparecer na situação. Sim. E isso eu não faço. É? Fui abordado? Fui. Falei que não? Falei. Ou é para mergulhar de cabeça ou nem vai. Aí por que você não mergulha? Porque eu acho que eu sou muito mais importante. Do jeito que eu estou hoje e ajudando o mundo. Vamos imaginar que vou treinar o Felipe. Certo. Ele me paga para isso. Aí o Thiago me liga. Eu vou ajudar ele? Eu vou dar meu feedback a ele, sendo que a gente está concorrendo ali no Minuto Brasil? Isso para todas as pessoas. Carol, Bia, Monteiro, Wilde, seja quem for. Sim. Então eu não acho que seja justo. Então eu prefiro desse lado poder fazer um monte de coisa. Uma contribuição em geral. É uma contribuição diferente. Com certeza. E tem mais uma coisa. Eu não quero deixar meus filhos e não quero deixar minha esposa. Certo. Eu valorizo demais o estar. Eu estava aqui com a Carol e com meus filhos. Acabo aqui. Vou ter uma hora, provavelmente, até entrar na ESPN. Onde eu vou? Eu vou... Não, eu vou em casa. Sim. Porque eu gosto de estar com eles. Se eu tiver que viajar três semanas, quatro semanas, eu não vou estar com eles. Eu não vou ver o crescimento do Gael e da Alice. E o dia a dia com a Carol. Então eu prefiro não... Aí, velho, precisa. É a única saída. Estarei no circuito. Beleza. Tem essa possibilidade. Aí eu vou. Legal. Boa. E duplas? Duplas, Fino? Nunca foi fã? A gente sabe que você ganhou um pouquinho em duplas algumas vezes, né? Sete títulos, né? É. Sete títulos. Cinco com o Guga, né? Cinco com o Guga. E você acha que agora que tá um pouco diferente, o cenário tá um pouco mais, assim, legal, né? Pros brasileiros na dupla. Tá mais bonito o cenário. Você acha que... Eu acho... Eu respeito muito. Lógico que eu sou um cara que respeito... Não respeito na palavra. Eu falo mais de simples. Eu me envolvo. Acho que tem muito mais visibilidade do A Simples. Mas eu respeito e eu acho que é muito legal. Quando... O que eu sou contra é um garoto jovem já querer sair para jogar o dupla direto. Entendi. Porque todos os jogadores... Se você pegar o Bruno, se você pegar o Marcelo, se você pegar o André que jogou super bem, o Jaime que jogou super bem, o Kassumoto que jogou bem, Kiki. Todos os caras. Tomás. Porra. Koki. Todos esses caras saíram da Simples. Por quê? Porque eles fazem uma... A estrutura dele. Para jogar dupla também você precisa ser sólido. Não é só... Ah, eu devolvo bem, eu vou ler bem. Não. Você precisa ter toda a parte do treinamento de Simples. Então, para essa molecada que só quer jogar dupla, tenta a Simples. Chega uma hora que você percebe que você precisa se pagar ou que você joga melhor dupla do que Simples. E você vai para a dupla. Essa é a única coisa que eu sempre falo. Mas eu respeito. Eu respeito muito. Eu joguei muito. Eu não dava a importância que se dá hoje. Não tinha o dinheiro que tinha. É, isso que eu ia falar. De uma olhada, se não me engano, o campeão de Wimbledon Simples, antigamente lá, ele ganha o que o de dupla ganha hoje. Então, aumentou muito os valores ali. Então, é muita diferença. Mas é ilegal, porque durante muito tempo o tênis teve aquela queda aqui no Brasil. E o Bruno e o Marcelo que seguraram a batata ali durante muito tempo. As pessoas falando sobre eles, chegando em finais, ganhando o Grand Slam. Isso foi super importante. E eu acho que eles são dignos de todo o carinho que as pessoas têm pelos resultados que eles têm. Com certeza, dois gênios. E na época, se você pensar bem, você fala, cara, vou jogar simples e dupla. Na época não era aquela grande coisa de cachê. E uma vez que você entra na quadra, tem sempre o risco de você se machucar. Imagina, cara. Eu e o Guga, a gente jogava dupla para poder comprar. Ele comprava CDs. E eu comprava roupa de surf. Imagina eu comprando roupa de surf. Na Austrália, por exemplo. Na Austrália, a gente jogou o ano e a gente ficou de lock loser, número um. A gente estava no clube, os dois tinham os perdidos já simples. E aí, de repente, Gustavo Kyrton, Fernando Meligeni, please. Referee office. Aí a gente falou, o que aconteceu? O que a gente fez? Aí a gente falou, pô, deve ser dupla. Aí o Guga olha para mim e fala assim, pô, jogar dupla. Que saco. Aí eu olho, pô, mas vai dar para comprar umas roupinhas e um CD. Ele, é isso mesmo. Vamos lá, uma horinha, uma hora e meia. Perdemos, que a gente vai perder na quadra rápida. E aí a gente sai. Ah, beleza. Pô, tomamos o primeiro, obviamente. Fomos lá para Melbourne, fomos passear. Ele entrou naquelas virgens da vida, não é? E o Guga comprava os CDs pela capa. Ele falava, esse aqui é bom, hein? Porque era bonito, né? Esse é bom, hein? Eu falei, cara, mas você não escutou ele? Não, mas esse aqui é bom. É bonitão. E pegava, comprava 10 CDs. E eu comprava as bermudas de surf, de chinelo. Fala, cara, como você fica frio. Na Austrália, então, Guga. E a gente gastava o price money com a besteira que a gente comprava na dupla. É, era o que tinha. Cara, demais. Mas assim, são sete títulos. Mas você fala que, cara, não... Não, eu fui 30 do mundo de dupla. Eu fiz quartas de final junto com o Guga. A gente fez quartas de final de Roland Garros, que a gente foi desclassificado. Mas, pô, eu ganhei cinco com ele. Ganhei um com o Lobo e um com o Jaiminho. Com o Jaiminho, é. A gente ganhou em Casablanca. Mas o foco era bermuda e parafina. Ah, total. Bermuda e parafina. Sendo que eu não sabia surfar, né? Nunca soube. Você viu o Guga, né? Eu fiquei louco, né? Boa. Finô, vamos falar um pouquinho agora de Wimbledon? Vamos. Isso, a gente tem umas rapidinhas. De grama? É isso. A gente tem umas rapidinhas e depois a gente... É o primeiro comentarista que não sabe jogar na grama. Mas fez segunda rodada. É, consegui jogar com alguém que jogava pior que eu. Obrigado, Coria. Te amo. Obrigado, Coria. Ó o nominho. Boa. Não, bom demais. Manda lá, Du. Manda lá. Vamos lá. Cara, é umas perguntinhas rápidas aqui. Primeiro, quem dos brasileiros você acha que vai chegar mais longe em relação a, tipo, duplas, assim? É mais dupla, porque senão no simples fica só a Bia contra o Monteiro. Mas na dupla a gente tem bastante gente. Eu acho que o Marcelo e o Pierce. E o Pierce, tudo bem? É uma dupla que tá... O Marcelo voltou a jogar legal. Teve uma época aí meio cabisbaixa ali, jogando mal. Mas voltou a achar um parceiro bom ali. Resultado. Dupla é muito trozamento. Aham. O Rafa mudou agora também, né? O Demo pegou uma pedreira. O Rafa ainda tá começando com a parceria, né? Não dá pra falar pra onde vai. E eu não sei como o Cabral joga na grama. Então, difícil de falar. O Demo pegou o Matic e Pavic lá, que pelo amor de Deus... É, já na primeira. Mas é uma dupla legal também. Mas eu acho que o Marcelo tem mais chance. Boa. Alguém pra ficar de olho. Aí, cara, se quiser escolher uma mulher ou um homem... Simples ou dupla? É, simples. Mas simples. Vamos focar no simples. Cara, eu não sei por que veio na minha cabeça o Hurkut. Ontem, quando a gente tava botando os campeões pelas quadras... Começaram a perguntar, não sei o quê. Eu falei, cara, óbvio que o Diogo é o favorito. Óbvio que o... Mas de fora... Eu quase botei o Hurkut. Aí botei o Medvedev. Mas, sei, eu gosto como o Hurkut joga. Eu acho que... O Hurkut me lembra aqueles Kreitschek da vida, na época. Os caras que meio... Ninguém tá pensando nele, mas é um cara que saca bem, um cara que devolve bem. Reta ali, né? Joga reto. Não se mexe tão bem, mas... Não sei. Mas empurra os caras, né? Pode ser. Boa. Vamos falar de Diogo versus Alcaraz. Porque, assim, a gente tem... A gente viu lá, Rolanga Rô. Putz, teve toda a situação com o Alcaraz ali. Mas ele vinha buscando o jogo. Já no segundo set ali, ele já era um outro cara. É típico o que aconteceu lá. Pra mim... Deu pane ali. É uma pane que acontece com qualquer um. É um esporte individual. Ficou grande naquele momento. O torneio inteiro. Você vai falar que o Alcaraz não aguenta mentalmente? Então, quem sou eu, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem um momento que afogou de ansiedade. E o primeiro set foi muito duro. Foi muito longo. Ele não soube dosar. De repente, isso aí pra ele vai ser importante. Sim. Porque quantas vezes o Alcaraz, em um set, ele teve câimbra? Nunca. Então, é um... Ah, mas respeitou o jogo. E as outras vezes que jogou? Não respeitou? Então, não tem muito isso. Então, pra mim, esse jogo é atípico. Sai. Serve como uma lembrança de... Beleza, já aconteceu isso. Mas é um jogo... Mais na grama, há uma diferença gigantesca dos dois. O jogo joga demais na grama. Fantástico. Monstro. Vai ser difícil segurar, né? Eu acho muito difícil. Eu acho que tem que vir dele. Dos outros, do jeito que vem o... Mais ainda com a chave, eu acho muito improvável ele perder. Pode jogar mal. Aí a gente tá voltando ao tênis. Tem um dia que eu acordei mal, sem confiança. Briguei com o Goran, que não é anormal entre eles. Aí, não joguei bem. Beleza, perdi. Faz parte. Mas perdeu por ele. Não porque passaram por cima dele. E ainda a probabilidade de 5 sets. Então, tem uma grande possibilidade dele voltar, né? Sempre. Sempre ele consegue. E ele gosta disso. Ele gosta. O jogo na grama, ele se sente muito bem, né, cara? Se sente muito bem. Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, que ele tava dando entrevista aqui com o fone, enquanto ele tava batendo bola na quadra. Aí ele só fala assim, cara, ele não errou uma bola, né? E aí o cara, ele fala assim, é, não tô acostumado a bater bola com gente me dando entrevista. Mas até agora eu não errei uma bola. Porque eu me sinto muito bem aqui. Que realmente ele, assim, levíssimo, você fala assim, mano, que desgraçado, né, cara? Ele tem uma maneira de se mexer na grama que é difícil. Ele tem essa estabilidade que é tão complicada na grama e ele consegue se mexer muito bem. E querendo ou não, você tira um pouquinho desse medo de lesão na grama, né? Do que na rápida. Porque você vê que as pessoas mergulham mais na bola, vocês vão que eles tentam deslizar. É, mas você tá o tempo inteiro, você viu o que aconteceu com a Vênus ontem, né? Qualquer coisinha, o joelho vai embora, né? É duro. Você sabe, né, do joelho ir embora. Ô, meu, eu tenho uma no joelho, você tem quantas? Três. Pedrão tem três. Ligamento. Não jogue na grama. Nem brinca. Escorrega ali, né? Porque escorrega. É isso. No feminino, Iga versus Sabalenca na grama. A Iga ainda não mostrou o que veio na grama, né? A gente falava isso ontem no, não sei quando isso vai ao ar, mas primeiro dia de Wimbledon. O que que acontece pra mim? A Iga se mexe muito bem. Ela contra-ataca muito bem. E na grama ela ainda não consegue fazer isso. E ela joga com um pouquinho mais de spin. E a bola, quando o spin, para na grama. O segundo saque da Iga é muito alto. Ela também para. Ela não tem o segundo saque slice. Então, ela fica um pouquinho mais vulnerável do que normalmente. Então, pega uma de cima pra baixo, que devolve em cima da linha, como é o caso da Bia, como é o Ribaquina e todas essas. Que Vitova, todas as ovas da vida. Que joga de cima pra baixo, complica um pouco mais ela. Ela não tem muita arma pra sair ali. Ela tem arma na rápida, no sabre, mas na grama ela não tem. Então, pra mim, ela tem que encontrar uma maneirinha diferente de jogar. Jogar o feijãozinho com arroz, né? Feijão com arroz maravilhoso, né? De restaurante rico, chique. Pra ela, pra grama, ela perde um pouco dessa vantagem. Boa. Caramba, boa. Ótima observação. Então, pra você, só pegando um pouquinho do contexto da pessoa que você coloca. Você coloca uma ribaquina e, por exemplo... Pra mim, a grande... Mas a ribaquina tá com problema de lesão, né? Lesão, problema físico. Se ela tiver 100%, é a maior favorita pra mim. Tem a Onze. A Onze, já boa. Que ela é chata na grama. Ela sabe jogar bem. Guerreiraça. A sabalenca. Sim. E por que não botar a Bia? Ganhando um, dois jogos e se não tiver problema com o joelho. Ano passado, foi bem pra caramba na grama. A gente tá gravando aqui, daqui meia hora ela entra e, de repente, ela perde e a gente... Não sabe nada. Bem, faz parte da vida de um comentário. Bom, Bia, tamo torcendo por você. Mas tem que torcer. Tem que torcer. Eu te disse. Boa. Aí, tirando... Você já falou um pouco já do feminino, mas tirando o Diogo, o Alcaraz e o Hukrat, você já falou aí. Tem algum outro cara em Medvedev? Tem alguém ali que não precisa ser necessariamente o cara que vai ser campeão, mas alguém que, cara, você acha que vai bem, não? A grama tem muita surpresa. E principalmente agora que vai abrindo chave, né? Você tem um monte de cara ali que joga bem, mas antes a gente olhava quem era o cara mais agressivo, como o caso do Hukrat. Hoje você pode... Você pode ter grandes nomes. Tem muitos caras que estão batendo muito firme na bola. Tá um jogo legal, principalmente no masculino. Por exemplo, a gente tem o Sinner. Sinner. Que, pô, ele joga agachado ali, ele já joga daquele jeito, mas ainda no Grand Slam... Altão, né? Pra jogar na grama. Ele não confia. Ele não confia. Ele não termina. Pô, e ele tá com o Cahill ali, que é um gênio, né? Sim. Como técnico. Você vê que o Cahill foi colocado muito pro lado mental ali, de ter trabalhado com vários números um do mundo. Sim. Mas ele ainda não... Ontem ele ganhou fácil, eu fiz o jogo dele ontem, mas ele ainda não termina de acreditar. Isso é uma coisa muito particular da pessoa. Eu acho que ele tem que chegar um pouco mais longe. Tem que fazer a semi de Grand Slam, ficar quase, pra aí começar cada vez mais a acreditar. Ou um dia que ele acordar a semana, os 15 dias, e ganhar. Afim. Mas eu não acho que na grama seja o território dele. O território dele. Boa. Ele mete a mão na bola, mas ele não se mexe tão bem pra grama ali. Não sei. Depende muito dele botar a direção do jogo. Mas pode ser um cara que... Boa. E, Fino, se por alguma vontade divina sair Alcaraz e sair Djokovic, quem você acha que pode levar? Caraca, velho. Eu acho que eu jogaria meu dedinho pra cima e abaixaria ele pra cair na cabeça de alguém. Eu acho que tá muito aberto. Principalmente a parte de baixo ali. Sim. Por que isso? O Zverev não poderia? Lógico que pode. Vem melhorando. Mas também tem momentos que oscilam muito. Eu acho que essa galera aí ficou um passo atrás. A gente tem o Kasper, né? A gente tem o Sineiro, a gente tem... Ah, o Kasper na grama também. O Rune na grama também ainda não mostrou. O Kasper Rune você já jogou com o pai dele, já ganhou na final, não foi? O Kasper é bem melhor que o pai. É bem melhor que o pai? Bem melhor. Eu ia perguntar se você conseguiu ver alguma semelhança de jogo? Eles tinham alguma semelhança? De fundo. São dois corredores. Mas a bola do Kasper é muito mais firme. Mas eles jogam... A construção tenística deles é muito parecida. O dois com melhor direita. Só que o Kasper em tudo é melhor do que o Christian. O Christian não errava uma bola. Jogava uma geladeira pra ele e devolvia. Mas ele não atacava uma bola. Mas ele ficava lá. Quatro passos atrás e ficava jogando. Voltava tudo. Eu joguei em Boston, que é muito lento. Por isso que ele fez final lá. Depois a gente jogou no US Open também. Na Suécia, isso aí? É. A gente também jogou no US Open, acho que uma vez. Era um cara que só botava a bola. Só botava a bola. Aquela época, aquela geração nossa, tinha isso também. Como não tinha tanta gente entrando na quadra. Só os tchecos que entravam mais na quadra. E os russos. Você jogava lá atrás, jogando pra cima. O cara deixava a bola cair. Dava tempo de voltar. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão eu não estaria aqui fazendo a entrevista. Boa. E corri, hein, velho. Caramba. Filho, a gente tem mais três aqui dos fãs, do pessoal que mandou no Insta. Eu vou deixar o Duzão fazer. Eu tenho mais umas aqui que eu tô um pouquinho curioso só de saber. Medo, hein? Cara, você ficou chateado que o Kirchis não vai jogar? Ou não? Eu fiquei. Eu não sei qual o meu sentimento. Sabe aquele sentimento que você não sabe se ama ou odeia? Cara, eu tenho igual. Eu tenho igual. Por um lado, eu sou muito a favor da livre expressão. Só que eu acho que às vezes ele exagera no sentido do desrespeito ao tênis. É isso. Eu acho que você tem o desrespeito a você, que é um pouco do Fonini. O Fonini tinha desrespeito a ele. Não ajoelha? É, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá tudo certo. De vez em quando eu brigava com o outro. Ainda tem um pouco, mas melhorou. Briga com o outro um pouco, faz parte. Eu também briguei com todo mundo. Tá tudo certo. Mas respeito ao tênis, aquele discurso de que eu não gosto desse esporte. Vou usar a roupa que eu quiser. Eu acho que esse é o ponto do que... Não, não. Ali não. A gente tá dentro da empresa, dentro do país. Existem leis. Sim. Eu sou muito a favor do ser irreverente. Eu sou muito a favor de falar o que eu penso. Só que tem limite. Contanto que você não... Tem limite. Na vida tem limite. Aí o cara... Ah, mas nada. Mais nada. É a briga do... Ah, briga do... Quando teve o negócio da vacina. Ah, mas o cara pode não querer se vacinar e ir no país. Ele pode. Só que é o direito do país aceitar ou não. E a gente tem que aceitar. A gente não aceita nos Estados Unidos que tem que ter o visto. Sim. Você entra sem visto? Não, não entra. Você vai lá pro consulado fazer o visto? Ah, eu vou. Tá falado. Ah, mas eu sou contra o visto. O problema é seu. Sim. O que você é contra a favor... Só que pra entrar na minha casa tem que tirar o tênis. Ah, eu sou contra... Não tem, mas se tivesse. Ah, mas eu não vou na tua casa. Tá bom, mas se você vier na minha casa, você tira o tênis. Se não, você não entra. É as regras da casa. É a regra da casa. Então eu acho que isso, o Kyrgios sai um pouco do prumo quando ele quer fazer a regra dele em cima da regra do tênis, que ele é mais importante que a gente. Não, ele cai muito, né? Quando ele brigou lá com o Ben Stiller na quadra. Umas coisas assim que o cara, velho, perde um pouco a noção. Ele perde a noção. Quando ele fala da mulher do outro. Foi do lado do Ben Stiller, não falei com ele. Foi do cara do lado. É verdade. Mas, cara, minha opinião é bem essa. Acho que, obviamente, o cara é talentosíssimo. A gente queria ver ele jogar, porque o cara joga muito na grama. Cara, sensacional. Seria um páreo duro ali pra quem fosse jogar com ele. Pensando no Djokovic da vida, seria um jogasse. E é muito louco, né? Porque você vê que as pessoas que defendem são as pessoas que pensam muito parecido. A gente tá tendo esse problema aqui, né? Dessa briga. E hoje eu acho que a briga mais a ser discutida no nosso país é essa. Não entrando em política, mas é a briga da discussão hoje. Até onde eu posso ir? E eu acho que esse é o ponto onde a gente precisa resolver. Porque isso pega num garoto. Exato. Um pai que tá brigando, que eu posso falar e fazer o que eu quiser. É um garoto que entra numa quadra e acha que pode fazer. E vira um quídeos. Então, o limite, a gente tem que voltar a encontrar os limites. E os limites não tem nada a ver com restrição. Existem limites. Ah, eu quero sair pelado na rua. Não dá pra sair pelado. Não é bem assim. Ah, mas dá pra sair de sunga? Dá. Mas dá pra entrar no banco de sunga? Não, não dá. Aqui em São Paulo não pode. Ah, tá. Então, por quê? Porque o banco não deixa. Sei lá, seja qual a regra. Sim. Esdrúxula que você for colocar. Porque a gente é um conector dos nossos filhos. Nossos filhos estão olhando pra gente. Eles são esponjas. Então, eu acho que o Kyrgios, na hora que você vai lá e bate palma pra uma atrocidade dos Kyrgios, você tá fazendo, falando pro teu filho, amanhã, vai lá e faz dentro da quadra. Eu acho que não. E eu acho que ele tem que ter limites. Ah, mas eu sou ídolo. É, eu sou ídolo quando você vai ganhar o prize money. Não. Exato. É sempre. Tirar, né? Querendo ou não, se você precisa ser autêntico dentro e fora da quadra, você não pode desrespeitar. O respeito ainda prevalece, né? Não, isso é... Eu gosto de jogar porque eu sei que ele causa, cara. Eu gosto de assistir porque eu sei que ele se causa. Não, mas isso sim. Tem coisas muito legais. Ah, me saque por baixo. Tá na regra. É o que eu te falo. Que horrível, que desrespeito. Desrespeito aonde? Agora tem 50 fazendo. Exato. Ah, então você tem que botar aqui o Federer que devolviu aquele snake lá. É um desrespeito. Verdade. Ah, mas é o Federer. Não, então sacar por baixo pode. Eu sacava jornada nas estrelas quando eu era... Jornada nas estrelas? Cheguei a sacar jornada. Perdi sempre ponto. Mas eu sacava jornada. Coisa de louco. Ah, eu não tô desrespeitando ninguém. Tô perdendo ponto. Vou. Eu sou sendo irreverente. Tá na regra? Sim. Ok. Não tem problema nenhum. Boa, bom demais. Vamos lá. Pergunta do pessoal, dos fãs aqui do Saque Resenha, cara. Tem o Renato aqui, que é arroba B, a punch aqui. Se você pudesse pegar um golpe de qualquer tenista, qual seria? Qualquer, cara, era. Da esquerda do Guga. Esquerda do Guga? Boa. Backhandão, hein? Eu vi um vídeo dele lá ultimamente fazendo ali, cara. É muito fantástico mesmo. Faltou esquerda no jogo, né? Faltou esquerda no jogo, né? Tá lógico. Ah, pega o saque do Isner com o meu jogo. É, legal. Seria bom também. Seria bom. Eu acho que eu ia ganhar muito ponto. O Isner já perdeu já também, né? É. Mas eu ficaria com o esquerdo do Guga. Boa. Boa escolha, boa escolha. É, Oliveira... Mano, você ia falar alguma coisa? Oliveira Daniel, se pudesse escolher qualquer tenista de qualquer geração pra enfrentar, qual seria? Ah, eu gostaria de ter jogado com o Villas. Com o Villas? Com o Villas. Com o Villas. Com o Villas. Torneio, eu joguei uma exibição. O Villas ou o Yannick Noir? São os dois caras que eu... Yannick Noir também. Eu tive o prazerzaço de jogar com o Villander. Joguei duas vezes com ele. Você ganhou, né? Eu ganhei e perdi. Um cara que também eu gostaria de ter jogado foi o Edbert, o Lendel. Sim. Também não joguei. Vários caras assim que... Você fala, ah, gostaria de ter jogado com o Federer, Djokovic, Nadal. Acho que não. A porrada ia ser muito grande. Se fosse um bate-bola, né? Amistoso, assim. Um bate-bola amistoso. Eu joguei dupla contra o Federer e já vi que... Ah, você jogou dupla contra o Federer? Eu joguei na Austrália. Joguei segunda rodada na Austrália. Eu e o Du Pui contra ele e aquele Alegro. Sim. E ele já era... Ah, já jogou. Já estava ali. Estava preocupando. Óbvio que eu... Perdi. Óbvio. Fala bom demais. Se fosse um bate-bola amistoso, até dá, né? Jogar contra. É, verdade. Ó, Fino, pra fechar com chave de ouro. A gente, ó, a gente recebeu aqui do Bruno Underline Lataliza, tá? E o cara... Eu até falei porque o Brunão quis ser polêmico nessa, tá? Então a gente vai fechar com essa. Fino, por que os feitos de Marcelo e Bruno são pouco exaltados pela mídia? Se você acha que são poucos, né? Até porque ele falou que são poucos. Não são poucos. Eu não acho. O Bruno e o Marcelo têm dez patrocinadores cada um. Ganharam um monte de dinheiro. Apareceram... Eu acho que... É... No tempo, e aí não há uma crítica, mas são particularidades. Eu acho que eles foram pouco pra mídia também. Pode ser, olha. Eles poderiam ter ido mais. Uma boa observação. É. Eu acho que o... Não existe injustiça de mídia, na minha visão. É você saber ou não saber lidar com ela. Não falo que o Marcelo e o Bruno não souberam lidar. Mas eu acho que quanto mais... Eu criei uma... As pessoas falam, ah, você aparece muito. Eu soube lidar. Meu telefone... Surfou. Eu não tenho assessor de imprensa. Vocês ligaram pra quem? Ligaram pra mim. Sim. Né? É... E eu sei lidar. Eu sei dar porrada quando tem que dar. Como eu contei pra vocês. Teó que eu dou porrada mesmo se o cara é afogado. Mas, ao mesmo tempo, eu atendo todo mundo que eu posso. E eu sei do meu... Então, eu acho que você aparecer mais ou não, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, dependem muito de quanto a gente aparece. Senão, eles não vão saber. E esse tipo de espaço mostra quem a gente é. Porque aquela coisa do ir no Sports Center e responder uma pergunta pro João Castelo Branco, pra Nathalie Gedra, em 30 segundos, eu não sei quem é você. Estou respondendo de jogo. Aqui, vocês me tiveram durante uma hora, uma hora e meia, o tempo que for. Você vai lá e você sabe. Eu gosto muito de podcasts, de ir nos podcasts que falam, que me deixam falar. Por quê? Porque ali eu mostro pras pessoas que não me conhecem, essa nova geração, quem eu sou. Quem é o final. É, porque aí você tem a liberdade de concluir um pensamento. Então, eu acho que o Marcelo e o Bruno foram super bens, né? O Bruno é super querido. Ah, mas eles vêm como todo mundo. Eles vêm depois de Guga, depois de mim, de Jaime. E você tem que criar o teu espaço. Se eu tivesse ficado chorando porque o Guga tinha muito mais espaço que eu, e quisesse enfrentar ele de frente, de resultado, eu morreria. Olha, eu fui para um outro lado. Eu fui no lado da informação, que o Guga não quis ir. Que não é a praia dele. Então, cada um tem a sua particularidade, a sua maneira. E o público vai gostar ou não. O público é soberano, né? Eles sabem o que gostam, o que não gostam. Claro, e a gente vê muito no tênis ainda aquela proatividade de atletas e ex-atletas um pouco escassa ainda. Da mesma forma que você falou, às vezes a gente acha que a pessoa, igual você falou, você soube entrar na onda logo depois, permanecer ativo, permanecer influente. E não podia ir embora sem uma crítica. E não é o Marcelo e eu, o Bruno, porque pra mim, principalmente o Bruno, é muito participativo. Muito participativo. A galera tá ganhando muito dinheiro, né? A grande maioria. A galera tá aparecendo muito na mídia, aparece o dia inteiro na TV, em um monte de jogo. Mas a galera, quantos vêm aqui? Agregar, né? Quantos vão? Quantos, quando volta pra São Paulo, atende a imprensa? Quantos vão lá na TV? Quantas vezes eu bati na porta de um monte de gente falar pra ir na ESPN? E tem quase que ajoelhar pra pedir. Sem esperar nada em troca, né? Então, é isso. Depois fala, pô, mas eu não apareço. Não aparece ou você não quer aparecer? É isso. Esse é o ponto. A gente tem uma obrigação moral com tênis. E aí, a frase do meu pai, ela cada vez era mais presente. Você tem que, antes de ir embora, você tem a obrigação de devolver ao tênis tudo que ele te deu. Enquanto você achar que você é maior que o tênis, vamos ter um problema. No dia que você entender que o tênis, que o país, que a TV, no meu caso, que eu tô na TV, é maior do que a gente, que ela sempre vai estar lá, aí você começa a entender o que é a vida. Cara, acho que é isso, né, Duque? Depois dessa aula aqui... Bom demais, bom demais. Caraca! É, Fino, cara... Não, é, a gente concorda, eu assino embaixo, desculpa, Du, vai lá, eu assino embaixo. Não, fantástico. Cara, eu só queria fazer uma última, desculpa aí, só fazer mais uma, que é muito atrelado à época de vocês antes, era Guga número um também, que fala, cara, como foi aproveitado aquele momento versus hoje, como a gente vem aproveitando, cara, hoje não tem o número um, mas tem mais pessoas ali, principalmente na dupla, um monte de brasileiro, tem a Bia, tem o Monteiro ali há um tempos e também no top 100, como você acha que hoje a gente aproveita essa mídia em cima do tênis? Você acha que a gente parte pro mesmo caminho de não ter aproveitado tanto quanto lá atrás ou você acha que hoje vai ser um pouquinho mais diferente? Se você me perguntasse isso há 5, 10 anos atrás, minha resposta seria 90% dessa responsabilidade é da entidade. Certo. Hoje, eu botaria 20, 30. Por que que eu falo isso? Porque uma coisa é você trazer mais tênis pro dia a dia. A gente tá botando isso na televisão o dia inteiro, na mídia, no podcast, um monte de coisa. Então, as pessoas têm. A gente precisa facilitar. A gente não mora num país de esporte. Tem todas as travas possíveis, preço, imposto, tudo. Então, esse é um ponto muito complicado. A gente quer fazer tênis, mas também ninguém quer fazer esporte, mas ninguém ajuda. Sim. E aí não é esse governo, o governo anterior é a história. Nunca se ajudou. Esse é o primeiro ponto. Mas, o que que faz o garoto querer jogar tênis? E aí é onde minha crítica ao jogador de hoje. Minha crítica aos meus sobrinhos, que eu encho o saco deles direto. Quanto que vocês estão ajudando a molecada que tá vindo? Ah, mas eu tô lá lutando. Eu vejo a Carol, o Felipe responder e não sei o quanto. Faz mais. Hoje, quem tem que trazer a facilidade, hoje quem tem que fazer a coisa acontecer é a senhora Bia, o senhor Tiago Monteiro, o senhor Tiago Wilde, o Felipe. Ah, mas ainda não chegou. Não importa qual é o teu ranking. Todo mundo tem que dar. Sim. Porque isso aqui é uma roda que tem que rodar. Eu perco, perco muito tempo, e aqui não tô querendo me gabar, mas eu perco muito tempo conversando com pai de jogador, quantidade de gente e pai de tenista que liga pra mim que eu não tenho nada, que eu não ganho nada pra isso, e respondendo e trazendo e mandando pra lugares, não ganhando nada também, trazendo informação. Pra mim, a gente só vai virar uma potência no tênis no dia que a gente fizer a informação. E a informação é uma pirâmide. Começa de cima, não começa de baixo. Começa com os nossos ídolos. Então, a Bia, o Tiago, e todo mundo que tá ali, o Fernando, o Guga, o Jaiminho, todo mundo que tá aí, a Teliana Pereira, todo mundo, Dada, tem que dar informação pra essa molecada. Só assim a gente vai ter um tênis muito mais forte. Porque senão a gente fica só falando que é a entidade. Hoje a gente tem milhões de patrocinadores dentro do tênis. Sim, sim. Milhões de patrocinadores, milhões de patrocinadores. Cara, e cadê a nossa atleta? Todo mundo fala que é tenista. Mas ajudar, pouco mundo ajuda. Pouca gente ajuda. Muito bom, muito bom. Fantástico. Vindo do Fino, essas palavras aqui, já a gente precisava mesmo dar esse apelo. Eu já falei pro Du, Du, às vezes a gente falar no meio do EP, assim, disso, disso, mas cara, vindo do Fino, acho que dispensa tudo. Uma frase de um cara que eu não vou falar quem é, um dia ele falou assim, Fino, eu queria ser você. Aí eu falei, por quê? Ele falou, é porque você fala. Você se posiciona. Eu falei, por que você não se posiciona? Você tem dinheiro, você é respeitado. Voz ativa. Voz ativa. Não vive de ninguém, vive do teu trabalho. Por que você não fala? É, porque eu vou perder coisa. O que te falta, né? Perder coisa. O se posicionar é o caminho mais longe, como diria meu pai. Você tá se posicionando, você tá indo pelo caminho mais longe. Hoje, 20 anos depois, tá fazendo 20 anos que eu parei de jogar tênis, é o momento mais incrível que eu vivo no tênis, com patrocinadores, com apoiadores, com pessoas. 20 anos depois que eu parei de jogar. Eu tive dois auges de vida. 99, um pouco 2003, quando eu parei, e 20 anos depois. Ah, sempre fui bem, só que 20 anos. Isso faz parte de um processo e de as pessoas perceberem que você faz as coisas com coerência. Então, todo mundo poderia, e eu venho tentando ajudar o tênis há 20 anos. Hoje, se lembraram, porque a gente só lembrava do Guga, né? Aí ele cansou de ganhar dinheiro, agora tá lá na praia, né, seu Gustavo Quirten? Vem cá contar essa história, vem. Venha, venha. Venha, Guga. Sai da praia, da praia brava. Vem pro frio. Pegando tainha. Outro dia tava lá pegando tainha. Pá, para, né? Pera com isso, velho. Então, a gente entendeu, o surfista era o Fino aqui. Não, não, o surfista era ele. Comprava as roupas. Não, Fino, cara, valeu. Obrigado. Sem palavras, né? Antes de a gente fechar aqui, vamos falar mais um pouquinho do nosso patrocinador, por favor. Intra Esports. Pessoal. Vou botar aqui na câmera. É isso aí, ó. Marca feita para quem joga esportes de raquete. Intra Esports com suplemento focado nisso, desenvolvido para você que joga tênis. Se você tá cansando no segundo set, aqui tem os produtos para você olhar para isso e você conseguir chegar muito melhor e conseguir virar um jogo. E é isso aí. Intra Esports. Tem saque, tem cupom bom, tem cupom de 15% de desconto. Vamos falar mais uma vez. Saque Resenha 15. Qual que é o site, Du? IntraEsportsNutrition.com.br. Vai lá, coloca Saque Resenha 15. 15% de desconto nesses produtos. Obrigado, Intra Esports. Tamo junto. É isso, Fino. Valeu, meu parceiro. Muitíssimo obrigado. Foi uma honra aqui para a gente de novo. Sucesso para vocês. Construímos isso, cara, para sentar um pouquinho aqui e te ouvir. E, cara, foi uma honra. Foi legal demais, cara. Obrigado de verdade. Espero que volte mais vezes. Vamos embora. Fino, obrigado, cara. O que o Du falou, assina embaixo, sem palavras. Até pelo que você agrega, pelo que você participa. Obrigado de coração, cara. Você é uma das pessoas que a gente mais queria ter aqui. É isso. E pode ter certeza que você vai voltar. É isso, cara. Obrigado. Voltarei. Obrigado por continuar, cara, na força de manter brasileiro, cara. Demais, demais. Obrigado de verdade por isso. E obrigado por tudo que você faz pelo tênis, cara. Você falou, são 20 anos que você vem trabalhando para caramba para divulgar o tênis, para fomentar o tênis. E você, cara, hoje você tem bastante patrocinador. Isso, cara, acho que é um resultado de tudo que você fez. Então, parabéns por isso e obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço, sucesso. E convido a toda a galera do mundo do tênis para participar também. Boa, galera. É isso aí. Sigam o Saque Resenha. Se inscrevam no nosso canal. Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu, galera. Está mais um Entregue. Um abração. E aí O que é isso?